Descobrir que eu sou mineiro, eu nunca mais comento. Nunca mais. O cara ficou bravo, você fala, desportiva. E ele, é desportiva. Pinheiros. É. Foi legal a primeira vez que eu fui na rádio, faz um mês assim. Eu falo, ah não, desportiva foi fundado em tal, 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 tal. O cara olhou pra mim e falou, o que você sabe disso aí, rapaz? Você nasceu em Minas Gerais. Eu falei, ah, e você era nascido quando fundou o clube, né? Moleque da minha idade. Ah. Show? Lembra de assoprar no ouvido quando estiver a imagem nossa aqui no ar, tá? Tá sem retorno de monitor agora. Microfone aqui nessa posição, tá bom? Isso. Deixa eu rodar umas imaginhas do campo. Aí depois quando falar, vai exportar você no ar. Você me avisa. Quando for tirar também. Tá bom? Não, acho que tá tranquilo, cara. Você consegue chegar um pouquinho pra gente ficar de lado? Na frente. Aí fica de lado, posiciona o corpo. Isso. Quando a gente for falar, se eu estiver pra trás, eu tenho que virar. Verdade. Tem cinco minutos. Posso subir ele pra pegar uma água? Dá tempo. Não, pô. Eu subo, eu subo, eu subo. Bate palminha. O Bandeira me chamou quando... Ih, demorou o seu canto de estudo. É, pingou. O Bandeira me chamou quando começou o jogo. Antes de começar que ele entrou. O povo vinha aqui falar, assim, quero falar pra você pessoalmente, assim, agradecer que vocês estão, assim, dando a moral, valorizando a arbitragem. Bandeira a arbitragem? É, o árbitro ali. Mas, assim, a gente tá melhorando muito por causa de vocês. Porque hoje a gente tem mais pra estudar e tal. Não sei o que. Elogiou pra caramba. Ele falou ontem, a gente tava todo mundo assistindo o jogo. Pô, foi show ontem, cara. Eles vieram ontem também ou vêm hoje? Não, chegaram hoje. Mas, cara, ontem, acho que deu uma audiência bacana, tá? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você que sabe mais da federação. Então, escala de arbitragem é por localização que eles moram ou é por escala mesmo? Não, eu sorteio. Entendi. Eu sorteio. Cara, eu imaginei que nessas semifinais ia ser o Diógenes e o Arthur. Eles podem vir pra final, né? O Bandeira também. Não é mais não? É, escolha agora? Então mudou agora. Achei que o Arthur ia, ele ia pitar algum, pelo menos. Você tá mais à volta, né? Já saiu à volta, a escala da volta. Não, não vi a volta ainda não. Só vi a ida ainda. Tem que ver também o Diógenes por causa da escala da CBF. Talvez ele tá... É, ontem ele tava pitando o jogo. Pois é. Aí ele não pita aqui. O Diógenes também tem sempre essa complicação. É normal não escutar você no meu fone? Então não vai ser igual ontem não, que eu vou me ouvir. Não, eu tava ouvindo todo mundo. Porque ontem, aquela confusão de áudio lá, o Lucas bota na caixa, cheira da caixa, vai... Aí eu vi que você botou no grupo lá. Mais um, cara. Foi um caos. Tem que ouvir o Ferreira também que tava do meu lado. Então eu ouvi a voz dele no retorno e ao mesmo tempo, sabe? Então... Lucas. Ximenez, Bernardo, ok? Microfone ligado, testado. Vamos lá. Já pré-posiciona. É isso. Quem é que vai primeiro? O Real Noroeste é quem? O Real é o Bernardo. Vai Bernardo primeiro, tá? Depois Ximenez. Oi, oi. Oi. Chamo você, você faz uma participação bem rápida. Aí eu chamo ele, depois a gente volta e conversa de novo. Gasta mais tempo aqui. Já, só tirar essa carteira pra... Não tá pegando aqui não, né? Então, não tem problema. Cortando aqui. Assim pra frente, meio de lado, encosta mais pra lá. Aí, vira o corpo assim. Isso aí. Ok, testando. Tá no ao vivo nosso aí, ou... Ô, Igor? Não, mas é que o mute aqui da mesa... Tá indo pro ao vivo? Acho que tá mutado, né? Inverteu agora. Então, tá bom. Teste Robson, ok? Tá bom. Mete bronca aí. Tá muito bom, bem-vindo, né? A testa tá muito bom, bem-vindo. Pô, ontem me chamaram de Harry Potter. Tá melhor o Wolverine. Tá melhor o Wolverine. Tá melhor o Wolverine. Hoje tem TV Cultura também? Tem. Salve, salve, torcedor Capixaba. Muito boa tarde pra você que está ligado aqui na TVE, a casa do futebol Capixaba. Você que está na TV digital, canal 2.1. Você que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos também ao vivo nas redes sociais da TVE, da TV Cultura. Então, o futebol Capixaba está sendo exibido pro Estado, pro Brasil e pro mundo. Você que nos acompanha pode participar também, interagindo na nossa transmissão, deixando o seu comentário. Hashtag Capixabao na TVE. Estamos ao vivo com imagens aqui de Águia Branca. Estamos no estádio José Olímpio da Rocha, pra semifinal. Jogo de ida do Capixabão Baneste 2021 nessa reta final, pegando fogo. Começou ontem com o Rio Branco Atlético Clube. O Rio Branco Capa Preta recebendo o Rio Branco Futebol Clube Tricolor. Um empate 0 a 0, infelizmente, né, Robson? A expectativa de hoje é que não repita esse placar, porque nós queremos gritar gols. Exatamente, né, Regine? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde aos amigos que acompanham a TVE. De fato, a gente espera gols, né? O narrador quer gol, o comentarista quer gols e quem curte em casa também. Ontem, apesar do show de transmissão, tivemos belíssimas imagens do Kleber Andrade. O gol não saiu, mas os confrontos estão abertos. É importante que hoje também saia gols aqui em Águia Branca. E você fica ligado, essa é a maior cobertura da história do futebol capixaba promovida pela TVE. O investimento do governo do Estado. Parceria com a Federação. E a TVE trazendo esse show de imagens. Várias câmeras espalhadas pelo estádio, pra você não perder nenhum lance. Nós já vamos direto pro campo de jogo. Hoje, quem acompanha o Real Noroeste vai trazer informação. É o Bernardo Barbosa. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Rede. Todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Pois é, o Real Noroeste quer aproveitar o fator de mandar esse primeiro jogo em casa. E vai com tudo pra cima do Vitória. O técnico Duzinho fez uma mudança em relação ao time que enfrentou o Estrela aqui mesmo no último final de semana. Sai Iago volante, meia volante, mas na contenção. E entra Matheus Firmino atacante. Então, Duzinho quer ir pra cima do Vitória pra ir com uma vantagem boa lá na capital. O Real Noroeste que faz o jogo da ida aqui no seu estádio no próximo domingo, às 15 horas, com transmissão ao vivo da TVE. O jogo da volta aí, lá em Vitória, no estádio Salvador Costa, definindo o classificado pra grande final. Do outro lado, o Vitória, que vem a Águia Branca pra enfrentar o Real Noroeste. E quem traz as informações é o Luiz Ximenes. Boa tarde, Ximenes. Muito boa tarde, Redne. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui na tela da TVE e nas nossas redes sociais. É isso. Vitória e Real Noroeste fazem daqui a pouco essa abertura pra eles dessa semifinal. No Vitória, tudo tranquilo. O técnico Rodrigo César não tem problemas pra escalar a equipe, pelo menos do ponto de vista do time que vem jogando. Ele repete a escalação da equipe que derrotou o Vila Velhense e classificou a equipe do Vitória pra essa semifinal. O único jogador fora da equipe, Igor Pimentel, com lesão no tendão de Aquiles, mas que já vinha fora, não se transforma exatamente no problema pra essa semifinal. Reginei Moreira. Obrigado, Ximenes. Trazendo informações do Vitória, Rob Somaya. O Vitória é segundo colocado na primeira fase, enfrentando o Real, terceiro colocado. Já dá pra ver que é um jogo muito equilibrado. Duas equipes que, nos últimos anos, têm se apresentado sempre disputando títulos no nosso cenário. Tanto o Copa Espírito Santo quanto o futebol capixaba e a sua expectativa pra esse confronto. Expectativa de equilíbrio, Reginei, justamente o que você destacou. Equipes que decidiram há dois anos a Copa Espírito Santo, campeonato capixaba. A gente sabe da força do elenco do Vitória e da força do elenco do Real Noroeste. Não à toa fizeram a segunda, a terceira melhor campanha. Um destaque também é quanto o Vitória vem crescendo novamente. O Vitória teve aquele período de instabilidade, derrotado pelo Estrela, depois empata com o São Mateus. Sai o Cláudio Roberto. Rodrigo César vem, reajusta essa equipe. Enfim, mantém aquela estrutura que o Cláudio Roberto vinha trazendo pra equipe. O Duzinho também conseguiu recuperar a equipe na etapa final. Aquela vitória contra o Rio Branco. Ele pega bons valores. O próprio, a entrada do Matheus Firmino, também se deve àquela partida. Fez uma partida muito boa no Kleber Andrade. Enfim, hoje é uma peça interessante, é uma alternativa diferente, mais uma vez, pra esse duelo aqui em Águia Branca. É, a expectativa é muito grande. Vai afunilando, vamos chegando na fase semifinal. Os jogos de ida. O primeiro jogo aconteceu ontem, Rio Branco, Atlético Clube e Rio Branco Futebol Clube empataram em 0 a 0. Hoje, o Real Noroeste recebe o Vitória. E fechando essa fase no final de semana. Nós estaremos juntos lá em Venda Nova, sábado que vem agora, depois de amanhã, trazendo o jogo da volta entre os dois, Rio Brancos. E no domingo, o Vitória fechando essa fase com o Real Noroeste. Aí teremos os dois classificados, vamos pra decisão, vamos pra grande finalíssima. E com certeza, mais um show de imagem, um show de cobertura que você acompanha sempre aqui na TV. Futebol capixaba que vem crescendo, vem desenvolvendo. A gente chegou cedo aqui, né, Robson? Acompanhando. Podemos conversar um pouquinho nos bastidores, arbitragem, jogadores, comissão técnica. E é bom ver e ouvir das pessoas esse entusiasmo. E de fato, como o futebol capixaba vem crescendo em todos os aspectos. É, exatamente, né? Todo mundo ganha nesse crescimento. Torcedor recebe um produto melhor. TV é proporcionando um show de imagens. Ontem, no Kleber Andrade, tivemos uma transmissão padrão global, né? Foi muito interessante. Pra quem assistiu, foi um bom jogo também, tecnicamente. Os times evoluindo, a arbitragem também, tendo material pra trabalhar. Enfim, quem ganha é o torcedor. E também a gente, né, os profissionais de imprensa, enfim, todo mundo ganha nessa conta. Nós vamos com imagens do campo, aguardando a chegada das equipes. Nem o Real Noroeste e nem ainda o Vitória estão no campo de jogo. As equipes ainda naquele momento ali no vestiário, né, pré-jogo. Fazendo a última, a última encontro ali, a última reunião. Momento de incentivo, de apoio, de dar aquele grito de guerra. Quem já está no campo de jogo é o trio de arbitragem. Trio de arbitragem escalado pra este grande confronto, este grande jogo. Tanto apenas o início pra fase semifinal. Tá aí, ó. Trio de arbitragem. Já conferindo os últimos detalhes. Quem apita o jogo é José Wellington Bandeira. Assistente número um é a Marciele Neto. Assistente número dois, Ronald Marques. O trio responsável por comandar este jogo. Que Deus abençoe que corra tudo bem. Que não tenha nenhuma participação direta da arbitragem, né? Como tem sido ao longo desse capixabão. A gente tem acompanhado boas arbitragens. E esse é o nosso desejo pra mais esse dia, mais este confronto. Lembrando que é um duelo de 180 minutos. Hoje as equipes se enfrentam aqui no primeiro jogo. E no próximo sábado, no próximo domingo, perdão, jogo da volta lá no Salvador Costa. Sábado, é Rio Branco de Vendanove, Rio Branco Atlético Clube. Onde nós estaremos lá mais uma vez, trazendo todas as emoções aí. Conhecendo o primeiro classificado pra grande decisão do Capixabão Banestes 2021. Você que nos acompanha nas redes sociais. Aproveite pra participar. Faça também parte da história da transmissão do futebol capixaba junto com a TVE. Você pode comentar com a hashtag capixabão na TVE. Eu quero que a sua mensagem apareça aqui na tela. Eu quero ler, mandar um abraço pra você. Falar o seu nome aqui. Quem mandou mensagem antes do jogo iniciar foi o Frank Lane Moura. Frank Lane que também é um apaixonado pelo esporte. Alocutor, narrador lá do grupo Vale Verde de Comunicações da cidade de Itabirinha, Minas Gerais. Mas sempre ligado, acompanhando o futebol capixaba. Um grande abraço pra você, Frank Lane. Aí as equipes agora entrando no gramado. Você vai vendo aí a esquerda, a equipe do Real Noroé já posicionada ali pra foto. Será que vai ser a foto que vai pro quadro, vai pra parede? A expectativa do torcedor é muito grande. O Vitória também vem a campo nesse momento. O trio de arbitragem aí posicionado no centro do campo com uma faixa, né? Obrigado a todos os trabalhadores da saúde. Viva o SUS. Robson, singela, mas importantíssima homenagem, né? A esses profissionais que têm feito o possível e o impossível nesse momento tão difícil. Com toda certeza, né, Reginey? Mais do que merecido. Eu tenho uma mãe que é enfermeira, então eu sei bem como é que é o convívio diário com um profissional da saúde. O quanto é difícil ver tantas vidas sendo perdidas. Enfim, é um momento muito doloroso da nossa história. Mas que se Deus quiser, em breve passaremos e passaremos juntos. Vacina já, né? É isso aí. A nossa equipe se movimenta no campo de jogo. Os nossos repórteres atentos pra trazer mais detalhes e informações pra você que acompanha mais esse show de transmissão aqui na TVE. O Bernardo Barbosa acompanha o Real Noroeste. Tô aqui, Reginey, aqui no campo já. Matheus Firmino, ele que vai pra jogo hoje. No último jogo não foi titular, agora ganhou titularidade. Como é que você vê, Firmino, essa sua oportunidade de um jogo tão importante ser titular? Boa tarde. A importância desse jogo pra nós é grandiosa, né? A gente quer sair daqui primeiramente por resultado positivo. E eu principalmente apagar aquele jogo que eu fiz contra o Vitória Salvador Costa no primeiro turno. Tá certo. Você acha que foi abaixo do esperado? O pessoal cobrou de você. Quem me conhece sabe que eu nunca fui uma pessoa de deixar de correr. E hoje eu vou dar a vida pro Real sair aqui vitorioso. Tá certo aí. Matheus Firmino querendo o jogo, Reginey. É isso aí. O Real que joga em casa e sabe da importância de um resultado positivo aqui hoje. Uma vantagem. Lembrando que nessa fase não tem vantagem direta. Nenhum time entra com vantagem. Então quem vencer, com certeza joga pelo empate no jogo da volta. Ximenez, você do outro lado acompanhando o Vitória. É, Reginey. O Vitória tem uma situação interessante. Dos 23 gols que o Vitória marcou, 13 gols foram marcados. Ou antes dos 10 minutos, ou após os 40 minutos. Ou seja, é um time que é muito mais atuante, muito mais forte. No princípio da partida ou no final da partida. Essa é uma característica do time do Vitória do Rodrigo Feta. Então o torcedor, Alvianil, fica ligado. Pode ser que o Vitória já se mande pra frente. Já avance nesse início de jogo buscando o gol. Vamos então trazer na tela a escalação. Como vê a equipe do Real Noroeste. O Real escalado pelo treinador do Zinho. Pra esse confronto, o primeiro duelo diante do Vitória. Tá aí na tela. No gol número 1, Valdson. 2 é o Jonathan, 3 Correia, 4 Lucas Rex, 6 a 12 Ailton. Meio campo tem 5 Ítalo, 8 Igor Santos e o 10 Aloysio. Na frente, Charles Baiano com a 11, Matheus Firmino com a 7. Breno é o camisa número 9. Esse é o time merengue. O torcedor do Real Noroeste na expectativa de mais uma final, mais uma decisão. Pro clube que ainda não tem o título estadual. É o rei das copas, mas tá faltando aí o troféu. De campeão estadual. Do outro lado, Vitória. Escalado pelo Rodrigo César. O time de Bento Ferreira vem com Paulo Henrique no gol número 1. 2, Matheus Pivô. 3, Gabriel Macedo. 4, Léo Breno. 6, Ayrton. O 14 é o Gabriel Jordão. 10, Carlos Vito. 21, Thiago Ramos. Esse é o meio campo. Na frente, João Paulo com a 16. Chiquinho com a 11. E o artilheiro do capixabão, Edinho, camisa número 20. Robson. O Vitória repete a escalação. O Real praticamente faz uma mudançazinha com a entrada do Matheus Firmino. É verdade, né, Reitino? E são equipes que vêm mantendo aquela sequência que deu certo. A mudança no Real hoje acho que se passa muito pela questão de espelhar o adversário. O Firmino é um jogador que espaça o campo. É um jogador de jogada de ponta do 1 contra 1. E é muito interessante. Porque viu que isso deu resultado pelo Vila Velhense contra o Vitória. Bruno Paixão fez muito essa função. O Matheus também. O Duzinho provavelmente estudou o Vitória a partir disso. Vitória vem mantendo aquela base. Edinho funcionando bem como o falso 9. Gabriel Jordan assumiu ali a primeira volância. Tem encaixado bem. Enfim, vem mantendo a tônica que tem dado certo o Rodrigo César. Pega aquela base do time do Claudio Roberto. E tenta manter o equilíbrio com a equipe titular hoje. Nós que acompanhamos todos os jogos da fase 4ª de final. A gente observou naquilo que o Robson trouxe aqui de informação. Que o Duzinho repetiu o mesmo time contra o Estrela. Tanto o jogo da ilha quanto da volta. E agora essa mudança bem observada pelo Robson. E por outro lado o Rodrigo César já tem um elenco mais experiente. Um elenco mais entrosado. E aí repete mais uma vez a formação. Porque o Vitória com certeza vai querer buscar a todo custo um bom resultado. Nesse jogo de ida fora de casa. Está aí na tela o Edinho. Artilheiro do Capixabão. 8 gols. Camisa número 20. Ídolo. Ídolo. Perdão, né? Do torcedor Alvianil. O Vitória que vai dar a saída nesse primeiro tempo. Então você que está ligadinho na TVE. Se segure na poltrona. Porque com certeza teremos um grande jogo. Um grande espetáculo. E não vai faltar emoção. Aí Matheus Firmino prometeu que vai ser entrega total hoje. Para ajudar o Real Noroeste a sair com uma vitória. Um bom resultado. Para decidir no próximo domingo. Lá no Ninho da Águia em Bento Ferreira. Aí aguardando o José Welton Bandeira. Ali checando com os seus assistentes. Os últimos ajustes. E vamos aí respeitar um minuto de silêncio. Mais uma homenagem a todos e a todas as vítimas do Covid-19. Infelizmente ainda continuamos com vidas sendo perdidas. Mas fé em Deus que tudo isso vai passar. E logo logo nós também estaremos aqui com as arquibancadas cheias. O torcedor presente. E a festa do futebol completa. Rapita o árbitro. Deu a saída o Vitória. Vamos para 90 minutos. O primeiro tempo da decisão. E aí na volta no próximo domingo. Iremos conhecer os dois finalistas do Capixabão Banestes edição 2021. Aí a primeira falta do jogo. Reginei. Caído o Gabriel Jordão. Primeiro lance. Escapava pela esquerda. Ainda sentado no gramado. O árbitro marcou a falta. Reginei. Aí vai caminhando o José Welton Bandeira. Vai advertir ali o jogador do Real Noroeste. Vamos lá. Segue o jogo. Pois não, Ximenez? Eu conversava com o Rodrigo César. Ele disse que o time do Vitória vai procurar jogar da mesma forma que vem jogado. Com uma média marcação. Procurar deixar o Edinho um pouco mais enfiado. E o João Paulo e o Chiquinho um pouco mais abertos exatamente para municiar o ataque do Vitória. Aí o Real. Já deu o bote no meio e recupera a posse de bola pela primeira vez. Deu bobeiro o Igor Santos. Aí o Edinho. E arrancava pelo meio. Mais uma falta para o Vitória. A segunda. Em pouco mais de um minuto. Aí a falta. No replay o lance. Mais uma vez a falta em cima do Edinho. Ayrton recebendo na esquerda. Aí vem o Vitória. Traz por dentro. Mais uma vez agora. A falta em cima do João Paulo. Terceira. A falta consecutiva do Real Noroeste. Pouco mais de um minuto. O Vitória joga no campo de ataque. Se lança à frente. E o Chimene já trouxe a notícia. Que o Vitória tem aí a maioria dos seus gols marcados logo no início do jogo, Robson. É uma postura agressiva, né? Tentar fazer o resultado logo cedo para construir o restante da partida com mais tranquilidade. É uma tônica dessa equipe. Procura sempre o gol. Quer manter a posse de bola. E o Real pelo contrário. É uma equipe mais reativa. Casam os estilos de jogos hoje. Vai sobressair quem executar melhor, né? Vitória tem esse estilo de posse. E o Real de responder. Quem executar da melhor forma possível consegue o resultado aqui hoje, Redini. Aí o Edinho para a cobrança da falta. São dois jogadores do Real Noroeste na barreira. Ali o José Ayrton Bandeira faz o sinal de que não pode levantar o braço. Não pode esticar. Se tocar ele vai marcar o pênalti. Autoriza a cobrança. Aí o Edinho direto para o gol. Passa por cima. Já dando um susto no goleiro Waldson. A bola vai para fora. Tiro de meta para o Real Noroeste. O jogo começa daquele jeito que a gente gosta. O Vitória mesmo fora de casa. Já cria a primeira oportunidade. Olha Edinho. Arriscou direto. Estava inteirão na bola o Waldson. Só conferiu. Ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Real Noroeste. Aí o Waldson batendo a bola para frente. Lá no alto. A sobra do Aloysio. Já tem enfiada de bola para o Matheus Firmino. Dentro da área pela esquerda. Batida por baixo. Vai para fora. A bola correu demais. Faltou ali talvez um pouco de perna para o Matheus Firmino. Para o chute sair um pouco mais forte. Cruzado na direção do gol. Aí você vai ver o lance mais uma vez. Mas o Real já deu a resposta logo na sequência, Robson. É, exatamente, né, Redinho. Uma boa chegada agora pelo lado esquerdo. O Aloysio com a sua principal característica centralizado hoje. Colocando o Firmino para infiltrar por esse lado esquerdo do Vitória. Aliás, por esse lado direito do Vitória, lado esquerdo do ataque. Mas o Firmino poderia ter tido um pouquinho mais de calma, né? Se levantasse a cabeça um pouquinho, teria o Breno entrando ali na área. Talvez em melhor condição de finalizar. Mas uma boa chegada. Chega assustando também a equipe merengue. Então, o Real já deu a resposta logo na sequência. Duas equipes que chegaram muito bem na fase de classificação. Vitória segundo colocado. O Real chegou na terceira posição. Equipes que vêm disputando títulos nos últimos anos aqui no futebol capixaba. Aí o João Paulo pela esquerda. São dois na marcação. João Paulo vai para o fundo. Tenta um espaço para o cruzamento. Chega bem na cobertura o Jonathan. A bola sai mais uma vez pela linha de fundo. É tiro de meta. Edney. Pois não, Jimenez. E essa postura do time do Real Noroeste, de faltas, pode não ser interessante. Porque o Edinho, além de ser o artilheiro do campeonato atual, com oito gols, alguns especializados em bater falta e, obviamente, fazendo gol de falta. Agora o Charles Baiano vem trazendo o Real Noroeste lá pela direita. Já tem dois na marcação. E aí deu bobeiro. O Charles perdeu para o Ayrton. Aí o Ayrton faz a fita em cima do Aloysio. Aí domina o Thiago. Fez o giro e pediu a falta. O Ardo disse que não. Segue o lance. Matheus Firmino. Tem espaço. Pode finalizar a perna direita. Batida para o gol. E a defesa do Paulo Henrique. Mais uma finalização do Real. A segunda do Matheus Firmino. E com cinco minutos de jogo. E aí o Paulo Henrique pede o atendimento médico ali. Fez sinal para o árbitro. Vai parar o jogo. Vamos ver se está tudo bem com ele. Agora você rever o lance por outro ângulo. Uma batida de longe. Tinha espaço o Matheus Firmino. Aquilo que ele falou na entrevista antes do jogo, Robson. De que ia se entregar. De que ia buscar fazer mais do que já vem fazendo. Para o Real sair daqui com essa vitória. Vem mostrando até agora. O Matheus Firmino gosta de jogar contra o Vitória. Fez isso na Série D do último ano. Entrou muito bem na partida. Marcou gols. Enfim, é um atleta muito interessante. Agora apareceu para a finalização de longe. Gosto do Matheus Firmino por esse lado esquerdo. Acho que foi uma alternativa interessante do Duduzinho hoje. Principalmente pela característica do adversário. Sobe esse 4-4-2 num bloco médio. Enfim, posta no campo do Vitória. Que é justamente o meio de campo. Vitória costuma ganhar esse jogo no meio de campo. Cria muitas oportunidades ali no Thiago Ramos. No Gabriel Jordan. E hoje está tentando anular essas duas peças. Matheus Firmino marcando por dentro. Anula um pouquinho essa criação da equipe Alvianil. Agora numa boa oportunidade. Na pressão do portador da bola. Consegue criar uma oportunidade para a finalização. Enquanto o Robson falava. A gente estava acompanhando o atendimento ao goleiro Paulo Henrique. Preocupa, né? Ainda mais porque é início de jogo. Paulo Henrique sente ali a perna esquerda. No gol do Vitória tem o Alan Faria na reserva do Paulo Henrique. Mas parece que está tudo bem com ele. Segue no jogo. Segue no campo o goleiro do Vitória. Vitória que sai jogando pela esquerda com o Léo Breno. Aí se apresenta o Thiago. Recebe. Recua até o Gabriel Macedo. Já vai pressionar a equipe do Real Noroeste. A postura diferente do confronto contra o Estrela. Que esperava o jogo. Já se posiciona um pouco mais à frente. Aí o Matheus Firmino. Dominou. Devolução do Igor Santos. Abertura na direita para o Jardim Baiano. Vem com tudo o Real Noroeste. Por dentro o Igor. Cruzamento por baixo. Para fazer o corte o Léo Breno no meio do caminho. Coloca a bola pelinho de fundo. Cedeu o primeiro escanteio para a equipe Merengue. Sete minutos do primeiro tempo. O Real vem pela direita. E o cruzamento foi do Jardim Baiano. O desvio na defesa do Vitória. E o primeiro escanteio para o Real Noroeste. Lá pela direita do seu campo de ataque. O Aloysio preparado para a cobrança. Vem de perna esquerda. Autorizada a cobrança. Levantamento na pequena área. Saiu do gol. O Paulo Henrique para fazer o corte. A sobra é do Real. Batida de longe. O Ailton. Emendou de perna esquerda. Mandou direto para fora. É só tiro de meta. Resinei. Para a equipe do Vitória. Sim, Bernardo. Curiosidade, né? Que aqui no Real Noroeste. Aqui no setor do clube. Nos jogos do clube aqui em Águia Branca. Também conta na arquibancada. Com as indicações. O presidente Flares, né? A gente pode ouvir muito bem. Ele falando, por exemplo, nesses cantos. Ele falou para todo mundo atacar a bola. Então, o Duzinho tem um auxiliar aí na arquibancada. E favorece também pela falta da torcida. Com certeza. Se tivéssemos público, né? Teria muito barulho aqui nessa arquibancada do Rochão. O torcedor da região aqui de Águia Branca. Barra de São Francisco. Região Noroeste do Estado. Que abraça a equipe do Real. Com certeza estaria presente. Aí o Vitória fazendo a inversão. Era para o João Paulo na esquerda. Forte demais. A bola sai pela linha lateral. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Você também que acompanha pela TV. Participe da transmissão da TV. Comente com a hashtag Capixabão na TV. Eu quero a sua mensagem aqui na tela. Para poder ler. Compartilhar. Mandar um abraço para você. Aproveite também. Para curtir. E para se inscrever no canal. E compartilhe o link da transmissão. Vamos trazer mais e mais torcedores. Apaixonados pelo nosso futebol Capixaba. Aí o Ítalo. A inversão de bola na esquerda. É para o Matheus Firmino. Vai correr para evitar a saída. Faz o domínio. Coloca no chão. Olha para a área. Vem cruzamento. Subiu para fazer o corte o Gabriel Macedo. Bola na intermediária de ataque do Real. Charles Baiano. De calcanhar para o Ítalo. Bola na dividida. Chegou por cima da bola o Ítalo. De frente ali para a assistente Marcieli Neto. Os jogadores do Vitória já vão cobrar ali uma atitude do José Wellington Bandeira. Que já aplica o cartão amarelo. E a gente vai rever o lance mais uma vez. Chegou por cima. Rob Somaya. Agora foi uma situação um pouquinho mais complicada. A chegada por cima ali do Ítalo. O cartão amarelo fica até barato. Porque ele deixa a perna mesmo depois de dividir a bola. Pega no tornozelo ali em cheio do João Paulo. Poderia até quebrar a perna. A gente já viu situações dessas no futebol. Mas o amarelo ficou até barato. É lamentável. Porque no jogo 10 minutos do primeiro tempo. Jogo disputado, ofensivo. As duas equipes se lançando ao ataque. Aí um lance um pouco mais forte. Uma entrada por cima da linha da bola do Ítalo Barsela. Mas está aí um detalhe para você. Caminhos número 5. Recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. O jogo segue parado. Porque o João Paulo continua caído. No gramado. Regina, quem está acompanhando a gente também. Na hashtag Capixabó na TVE. É o Ferreira Neto. Que transmitiu ontem em Rio Branco. Atlético Clube. Rio Branco. Tivenda Nova. Mandou um boa tarde, Ferreira. Padrão TVE de transmissão. Que tivemos ontem. Transmissão sensacional. Mandando, desejando uma boa transmissão para a gente aqui em Águia Branca hoje. Um abraço para o nosso amigão Ferreira. Ontem deu mais um show, né? Na narração. E a TVE na cobertura. Nas imagens. O Robster participando também comentando. Com certeza a equipe da TVE é muito bem preparada. Para trazer o melhor. O detalhe. A emoção. De cada partida do Capixabão. E aí estamos aguardando. Porque o João Paulo continua recebendo atendimento. Vai se levantando agora o camisa 16 da equipe do Vitória. Mais de um minuto aí. Do jogo paralisado. Agora parece que está tudo pronto para o reinício do jogo. A falta é para a equipe do Vitória. Aí o Matheus Firmino. Hoje começando como titular na equipe do Real Noroeste. Fecha a opção do treinador do Zinho. Paulo Henrique faz a cobrança da foto. Entrega para o Léo Breno. O Vitória sai para o jogo. Aí o Léo Breno faz o passe de lado. Entrega o Gabriel Macedo. Capitão da equipe do Vitória. Levanta a cabeça o Gabriel Macedo. Passe no meio. Recebe de volta. Pressiona o Matheus Firmino. Aí abertura na direita com o Matheus. Carlos Vitor coloca na frente. Caiu, pediu a falta. O Arco diz que não. Aí o Matheus Firmino na velocidade. Sai da marcação. Coloca na frente. Aloysio fecha pelo meio da área. Aí vem o cruzamento. O Igor não consegue o domínio. A bola escapuliu. Na sequência o Ayrton tenta afastar o perigo. Pressiona o Igor Santos. Coloca a bola no chão. Aí o recuo mais atrás. Vem o cruzamento. Por baixo facilitou o corte da defesa do Vitória. Que sai jogando pelo meio com o Carlos Vitor. Aí recebe o Chiquinho na direita. O Real não dá espaço para o Vitória sair tocando. Já tem uma marcação na linha mais alta ali. O trio. Mais à frente com Aloysio, Breno e Matheus Firmino. Vai dificultando a saída de bola da equipe ao Vianil. É isso mesmo, Robson? É por aí, viu, Redne? Na verdade, essa pressão no portador é dos dois homens. Do Breno, que é a principal referência no ataque. E o Aloysio, que sobe muito pelo meio ali. E abre em dois pontas. De um lado o Matheus Firmino, do outro o Jarlis Baiano. Isso dificulta a transição do Vitória. Porque o Vitória ficou obrigado a jogar pelos corredores. E aí dificulta muito a transição. Porque os homens de meio do Vitória, o Carlos Vitor, o Thiago Ramos, são os responsáveis por essa criação. A gente vê até agora o Carlos Vitor, que vai aparecer na imagem. Ele faz muito esse balanço, como a gente costuma dizer. E hoje está um pouquinho preso na marcação. Seja ali dos homens portadores de bola, ou até mesmo do Ítalo, né? Que sobe muito para subir na marcação ali. E o Vitória tenta escapulir aqui pela direita. Aí o Matheus não consegue o domínio. Chega para fazer o corte ao Ailton. A sobra é do Carlos Vitor. Agora com liberdade. Domina, coloca no chão. Aí o passe atrás para o Gabriel Macedo. Aí o passe de lado para o Léo Breno. O Vitória segue tocando a bola com os seus zagueiros. Aí pressionou o Real. Ítalo para fazer o corte pelo meio. Igor Santos de primeira para o Matheus. Aí o Matheus Firmino fez o domínio. É chegada por trás do Gabriel Jordão. E agora é a vez dos jogadores do Real pedirem o cartão. É, mas é uma falta mais normal, né? Agora é uma falta de jogo. Agora o detalhe é que a gente acabou de ver acontecer o que a gente discutia agora há pouco. O Real ensaiando essa pressão em bloco médio. Fechou a marcação por dentro depois do lance, Regine. Olha o Ailton. Cruzamento para dentro da área. A defesa do Vitória afasta a sobra do Matheus. Dá um chutão para frente. Ítalo para fazer o corte. A bola sai e só arremesso lateral. Regine. Sim, Ximenez. O Vitória, se não tem ninguém pendurado com dois cartões, tem toda a defesa praticamente amarelada com o cartão. O Matheus Pivô, o Gabriel Macedo e o Léo Breno, todos têm um cartão amarelo. E lá na frente o Firmino, que no Vitória é o Alexandre Firmino, também tem um. O Real que vem para o ataque pelo meio com o Aloysio. Aí o passe dá dividido. Melhor por Carlos Vitor, que rouba para o Vitória. Vai tentar sair pelo meio. Adiantou demais. Facilitou o corte do Lucas Rex. A bola saiu direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Vitória. 15 minutos do primeiro tempo. Zero para o Real Noroeste, zero para o Vitória. E aí a nossa primeira participação. Danilo César Gomes. Parabéns à TVE pelas transmissões. Um abraço do Rio Grande do Sul. Olha o alcance do futebol capixaba, hein? Não é só mais nível estadual. Já estamos em nível nacional, através das redes sociais da TVE e da TV Cultura. Olha o Edinho dominando a intermediária. Faz o passe na feitiada para o João Paulo. Chega bem mais uma vez o Lucas Rex para fazer o corte. Aí o passe no meio buscava o Aloysio. A falta cometida por trás do Gabriel Jordão. E o jogo parado mais uma vez. Chega bem mais uma vez. Aí você revê o lance. O Real já faz a cobrança da falta. Ailton recebe na esquerda. Aí o lançamento era para o Matheus Firmino. A defesa do Vitória tenta fazer o corte. A sobra é do Chiquinho. Saiu da marcação. Colocou na frente. Tem velocidade o Chiquinho. Tem espaço pela direita. Vai avançando. Ailton vem para fazer o corte. Consegue tocar na bola por trás. A bola sai pela lateral. Arremesso que favorece a equipe do Vitória. Aí a cobrança até o Gabriel Macedo. Passa pelo meio e chega no Léo Breno. Aí o passe para o Ayrton. Forte demais. Aí você vai vendo o Ayrton. Não dá para chegar na bola. Saiu e ficou de graça. O arremesso de lateral para a equipe do Real Noroeste. O Jonathan. Aí para fazer o arremesso. Ayrton toca de cabeça. Gabriel Jordan. Thiago. Último toque foi do Jonathan. O lateral é para o Vitória. Ayrton já fez a cobrança. Buscar o Edinho. O Real já fez o corte por baixo. Tentava sair jogando pelo meio. Aí o Breno ficou pedindo a falta. O Arthur disse que não. Saiu o jogo. Carlos Vitor na intermediária. Aí o Thiago. O passe para o Edinho. Em profundidade o Edinho. Comete a falta. O jogador do Vitória. Depois na sequência um choque com o goleiro Valdisson. E aí parece um boliche. Três jogadores caíram dentro da grande área. O camisa número 4. O Lucas Rex. O Valdisson. O cabelo número 1 do Real Noroeste. E o Edinho. Tá aí ó. Cometeu a falta. Ele tentou fazer a passagem né. Colocou ali as mãos. No ombro do zagueiro. E depois na sequência apenas um choque com o Valdisson. Tudo normal né. O Robson. Tudo normal né. O Edinho de fato comete a falta no Lucas Rex. Mas a sequência até de forma involuntária né. No movimento ali do corpo caindo já. É esbarra no Valdisson. Falta normal de jogo. A galera do Real Noroeste vai sempre cobrar esse cartão né. Porque teve o cartão pro Ítalo. Mas falta. O lance não é pra amarelo. Muito tranquilo. Acho que o Bandeira tá bem na partida até agora. Tá calmando os ânimos. O lance mais polêmico que é do Ítalo. Controleu ali com o cartão amarelo. Aí o Valdisson pra fazer a reposição. Comprançada a falta. Bola batida pra frente. Bem na direção do Matheus Firmino. Não conseguiu evitar a saída né. Naquilo que quicou a bola. Correu mais do que esperava o Matheus Firmino. Saiu é só arremesso lateral pra equipe da Vitória. Passamos de 18 minutos no primeiro tempo. Zero pro Real Noroeste. Zero para a Vitória. Um bom jogo até aqui. Duas equipes qualificadas, técnicas. Que saem pro jogo. Tá faltando só o gol. Se pinta o golzinho vai apimentar ainda mais a partida. Aí o Edinho. De primeira. Lançamento pra ninguém. Quem fez o corte foi o Correia. Aloysio de primeira com o Jardim Baiano. Aberto na direita o Jonathan. Aí o passe até o Jonathan. Sai da marcação de dois. O Jonathan coloca na frente. Vai arrastando o Jonathan pelo meio. Vem a equipe do Real. Olha o passe pro Aloysio. Perna esquerda que é a boa batida por baixo. E a defesa do Paulo Henrique. Uma bela arrancada do Jonathan pela direita. Carregou pelo meio. Achou o Aloysio. Não conseguiu pegar em cheio. O Aloysio que bate muito bem de perna esquerda. Tive o lance mais uma vez. Dominou. Tinha até espaço. E aí não pegou em cheio. Facilitou a defesa do Paulo Henrique. Agora uma bela construção do Jonathan. O Jonathan saiu enfileirando os jogadores do Vitória. Isso facilitou o movimento do Aloysio. Se deslocou pro lado direito. Arrastou a defesa do Vitória. Breno também atacou o ponto futuro. Abriu espaço pro Aloysio finalizar. Acabou não pegando tão bem na bola. Mas foi uma boa chegada. Real Noroeste melhor na partida até o momento. Consegue controlar melhor o jogo. Executa melhor as ações. Consegue fazer a marcação e encaixar bem o Vitória. Vitória tá sem opções nesse momento. O Vitória precisa de um pouquinho mais de circulação no meio de campo. O João Paulo tá muito afastado. Tá na última linha. Precisa vir pra linha do meio pra auxiliar o Carlos Vitor a desafogar um pouquinho. O João Paulo que recebe bem aberto pela esquerda. Aí o passe no meio pro Thiago. Tem a marcação do Italo Bacelos. Devolve no Carlos Vitor. Vem o Vitória pro ataque. Abertura na esquerda é para o João Paulo. Olha pra área. Capricha no cruzamento. Saiu Valdisson. Foi lá em cima pra fazer a defesa. O jogo é lá e cá. Um time ataca. O outro dá a resposta. Uma pena ainda esse zero aí no placar. Aí o Aloysio domina. Faz o passe no Matheus Firmino. Protegeu no meio de dois. A bola saiu. É lateral pra equipe do Real. Tá com vontade o Matheus Firmino, hein? É, ele tá forçando muito o jogo pelo lado esquerdo do Real hoje, né? Sabe que o Matheus Pivô é um lateral que avança muito. Isso vai produzir espaços naturalmente dentro da partida. E o Matheus Firmino é muito aguçado, né? Ele vai pro um contra um muito firme, muito forte. Gabriel Macedo também falhou contra o Vila Velhense. Cometeu o pênalti lá no início daquela partida. Enfim, é uma boa alternativa. Mas também tem que explorar com o Jarles Baiano pela direita. O Baiano vem numa temporada boa. Apesar de não ser a melhor temporada dele. É um atleta que consegue produzir muito. Tem que alternar essas opções. Porque senão a marcação do Vitória vai encaixar naturalmente. O José Wellington Bandeira paralisa o jogo. Vamos pra parada técnica. 21 minutos desse primeiro tempo. Um bom momento pros jogadores ali poder tomar uma água, se refrescarem. Apesar de agora ter uma grande sombra aqui sobre o campo. Mas o dia é quente, né? Abafado aqui na cidade de Águia Branca. Neste momento marca 30 graus. 30 graus aqui, onde eu tô sentadinho na sombra, na cobertura. Imagine lá no campo de jogo, nessa correria. Ainda mais nesse jogo intenso até o momento. Tem números. Temos números, né? Desse primeiro tempo. E por enquanto zero pro Real Noroeste, zero para o Vitória. Robson, aí você pode fazer uma análise. É, a gente vê mais posse do Vitória. Mas é uma posse, de certa forma, improdutiva. Porque o Vitória só assustou naquele lance do Edinho, na cobrança de falta. O Real tem menos posse, mas controla melhor a partida. Marca muito bem. Tem mais finalizações. Exatamente. Finaliza mais, procura mais o gol. Tem um jogo mais vertical, como a gente costuma falar. Vitória é característico. Circula muito essa bola. Mas não tem sido objetivo pro campo de ataque. A gente vê até a quantidade de passos certos. Porque transita muito esses homens de defesa, né? O Gabriel Macedo, pro Léo Breno, pros laterais. Enfim. É uma posse que não é aquela posse verdadeira de um time produzindo muito ofensivamente. A gente vê também a quantidade de faltas. O Real tendo mais faltas natural. Porque o Vitória tem mais após. Roubadas de bola bem equilibrada ali. Quatro pro Real, cinco pro Vitória. Nenhum impedimento. Mas, enfim. Esses números aí são aqueles números mentirosos que a gente costuma falar, né? Porque a equipe do Real Noroeste é melhor na partida nesses minutos iniciais. Controla melhor o jogo. Mais encaixado na marcação. Tá propondo a fazer e tá executando melhor o que o Duzinho trouxe pra campo. Vitória precisa, como eu disse anteriormente, trazer um homem a mais pra fazer essa circulação no meio. O João Paulo tá muito isolado lá pelo lado esquerdo do ataque. Precisa vir mais pro meio. Fazer essa bola girar junto com o Carlos Vitor. O Thiago Ramos também tá muito preso na marcação. Precisa auxiliar melhor pro Edinho fazer essa infiltração. Porque o Real marca num bloco médio. E se o Vitória ficar transitando essa bola no campo defensivo, o Real não vai ter problema com isso. Então, tem que ser um pouquinho mais agressivo a equipe do Vitória. Enquanto o Real tem que manter. Tem que manter a pegada, a postura e arriscar um pouquinho mais. Com mais qualidade. Tem jogadores que finalizam bem. O Baiano, o Aloysio, como já tentou anteriormente. Enfim, qualidade pra isso o time do Duzinho tem. E o Real sabe da importância de um resultado positivo nesse primeiro confronto. Porque no domingo, às 15 horas, jogo da volta. Lá no Ninho da Águia. Aí, o mando de campo do Vitória, que com certeza vai querer se impor. Porque está decidindo na sua casa. Então, o Real, sendo que com a vantagem, vai poder jogar com mais tranquilidade. Por outro lado, o Vitória sabe da importância, sendo que com um bom resultado. E até agora, nós temos visto isso aí. De ambas as equipes buscando o ataque, sendo ofensivas. Cada um na sua estratégia ali, que foi tratada pelos seus treinadores. Aí, o reinício do jogo. O lançamento do Vitória lá pela esquerda, o João Paulo dominou, colocou no chão. Depois chutou em cima da marcação do Dionda e ficou com arremesso lateral. Vai deixando a cobrança pro Ayrton. Aí, o Carlos Lito se apresenta, recebe, devolve no Ayrton. Recuo mais atrás pro Léo Breno. O Léo Noroeste vai saindo do campo de defesa, vai adiantando um pouquinho a sua linha de marcação. Ximene chamou. As orientações ali do Rodrigo César, a primeira é aquela conversa entre os jogadores. E pro Rodrigo César, especificamente, pedindo aproximação e marcação. Ou seja, aproximação das linhas do time do Vitória. É exatamente essa tônica. O João Paulo precisa se aproximar das linhas de meio. O time precisa circular melhor a bola. Um outro detalhe é que no lance anterior, a gente viu um lateral pelo lado esquerdo. Chiquinho tava entrando dentro da área, o Matheus Pivô tem que subir. Ou o Chiquinho abriu um pouquinho mais, pra abrir espaço no meio. Os jogadores de meio conseguirem filtrar nessa bola. Vitória tá um pouquinho disperso hoje aí na execução tática. A gente revelou o lance da falta mais uma vez. Falta pra equipe do Vitória. O Edinho, sempre ele na bola parada, ali posicionado pra cobrança. Próximo a ele também tem o Matheus. Movimentação dentro da área do Real Noroeste. 22 minutos do primeiro tempo. Aí o Edinho cobrança pra dentro da área. A defesa afasta com o Correia. Aí o Matheus Fino vai brigar com ela. O Ayrton faz o recuo de cabeça. Aí a bola chega até o goleiro Paulo Henrique. Será que o Matheus tomou bronco agora, Hedney? É, rapaz. O Bernal já tinha chamado atenção aqui. Não tem torcida. E aí os dirigentes ficam na arquibancada, gritam e gritam alto. Com certeza deve vazar alguma coisa aí na transmissão. Aí o Gabriel Jordan tocando de cabeça. Edinho briga com ela. A sobra é do Alex Rex. Lançamento na frente pro Breno. Faz o domínio o Breno. Tenta sair da marcação. Melhor pro Matheus Pivô, que roubou pra equipe do Vitória. Passa no meio pro Thiago. Hugo Santos. Recupera pro Real. Breno. O passe no meio buscava o Matheus Firmino. Aloysio. Agora sim a bola no Matheus. No fundo. Pisa na bola. A bola encara a marcação. Subiu a bandeira do lado de lá da Marciele Neto. Assistente número um. Marcando a posição irregular do ataque do Real Noroeste com o Matheus Firmino. Isso aos 24 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, zero Real Noroeste, zero Vitória. E aí por outro ângulo, Matheus Firmino um pouquinho à frente, né? Pode ver ali pela linha. A gente tem que ver exatamente no momento do toque. Mas com a sensação de pouquinho à frente. Aí o Matheus recebendo pela direita. Passa a linha aqui. Divide o gramado. Toca no Thiago. Recebe de volta o Matheus. Aí o Gabriel Jordan. O Vitória não consegue avançar. Não consegue trabalhar sua jogada pelo meio. Para poder chegar à próxima área do Real Noroeste. O Real se posta bem ali na sua defesa, na marcação. Aí o Ítalo Barcelos recupera. Faz o passe no Jardim Baiano. Vem o Real para o ataque Jardim Baiano. Salve a marcação. Pelo meio. Matheus Firmino aberto na esquerda. Foi no chão, pediu a falta. E em cima do lance. O Gisalito Bandeira, a meio de dois metros, manda o jogo seguir. E o Vitória vai dar a resposta. Olha o lançamento para o João Paulo. Nas costas da marcação. De primeira perna esquerda. E ainda manda para fora. Um contra-ataque rápido. Na precisão do passe do Edinho. Achou o João Paulo nas costas da marcação. Infelizmente o João Paulo não pegou em cheio. Não acertou da forma que queria. A bola passou na frente do gol. Do goleiro Waldson. E aí por outro ângulo para você. Lançamento preciso. Com GPS o Edinho. Colocou na medida. E o João Paulo, na hora de finalizar, não pegou tão bem na bola. Mandou direto para fora. E vem o Vitória mais uma vez. Aí o árbitro preferiu parar o jogo. Porque o Léo Breno está caído no gramado. Aí a preocupação dos companheiros. Agora um detalhe sobre o último lance. Que a gente viu mais uma vez o Real ensaiando essa pressão em bloco médio. O passe foi por dentro. Procurando o Carlos Vitor. O Ítalo chegou mordendo. Fazendo a pressão no portador. Conseguiu roubar a bola. O Bolo Real ia se projetando para o ataque. O Jardim Baiano caiu ali. Acredito eu que não foi falta realmente. E no contra-ataque o Vitória respondendo. O Edinho tem uma característica muito peculiar. Bate muito bem com as duas pernas. Chuta muito bem com a perna direita. É a perna boa dele. A perna que mais tem habilidade. Mas também bate muito bem. É muito melhor. Exatamente. Boa as duas. Bateu. Fez um golaço contra o Vila Velhense de perna canhota. Hoje fazendo esse lançamento para o João Paulo de perna esquerda. Por pouco não emendou. Mas de fato o Edinho não dá para você marcar nem a perna direita nem a esquerda. Tem que marcar o Edinho. Porque de fato é diferenciado. Ele que está aí. No meio de quatro. Agora é melhor para a defesa do Real Noroeste. Já aciona o Aloysio pelo meio. Agora falta em cima dele. O Breno saiu da zaga. Veio acompanhando o Aloysio. Cometeu a falta. A cobrança rápida. Lançamento para o Matheus Firmino. Está sozinho o Matheus Firmino. Chega a marcação do Matheus Pivô. Aí faz o passe no Ailton. Devolve no Matheus Firmino. Aí no meio o Aloysio. Devolve no Ailton. Levou na frente. Colocou no fundo. Saiu do gol Paulo Henrique para fazer a defesa. Triangulação pela esquerda do ataque do Real Noroeste. Tentando envolver a defesa do Vitória. Lá em busca do gol. A equipe do Real Noroeste sabe da importância de um bom resultado. Um resultado positivo para decidir no próximo domingo. Lá em Beto Ferreira. No Ninho da Águia. A partir das 15 horas com transmissão ao vivo da TVE. Mas antes. No sábado. Eu estarei com você direto de Venda Nova. Vamos. Para a reedição da grande final do ano passado. O Rio Branco Futebol Clube. Rio Branco Capa Preta. Aqui vem o Vitória. Tiago de fora da área. Tiago passar muito perto. Para dar um susto no goleiro. Volta em toda a torcida do Real Noroeste. O Tiago encontrou espaço. Emendou da intermediária. Pegou bem na bola. Para dar um susto. Aí no detalhe para você o Tiago. Tiago que é volante. Mas tem muita qualidade. Sabe sair no passe. Sabe chegar na área. Sabe finalizar. E a gente revelou o lance mais uma vez. Rezinha. A fita abriu o espaço. Perna direita. E emendou para o gol. Sim, Bernardo. O pessoal ficou na bronca com o Charles Baiano. Ele não marcou muito bem nessa quebrada. Nesse lançamento que o time do Vitória fez. E o pessoal do Real ficou na bronca com ele. Aí o Chiquinho tentava o lançamento. Fez o corte o Alex Rex. A bola sai pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Vitória. Passamos de 28 minutos desse primeiro tempo. Agora um detalhe sobre essa chegada do Thiago Ramos. Como tem qualidade esse meio do Vitória. Carlos Vitor é um jogador que tem esse um contra um muito forte. Posiciona entre as linhas do adversário. Thiago Ramos também a finalização boa. Gabriel Jordan. Que passou pelo Real Noroeste. Também tem a finalização de muita qualidade. Agora o detalhe mais interessante. É que o Vitória quando conseguiu colocar essa bola para o meio. Construiu bem. Abriu espaço. O Thiago até optou pela finalização. Mas tinham dois jogadores se projetando em velocidade. Ou seja, o Vitória se tiver essa bola no meio. Consegue fazer um bom jogo. Não tem conseguido hoje. Mas depois da parada técnica voltou melhor. Equilibrou mais as alções da partida. Aí os jogadores agora. Um pouco mais exaltados. Cobrando ali a arbitragem. O Matheus Pivô queria uma falta. O Arf disse que foi só lateral. A gente falava do Thiago. O Thiago tem dois gols no Capuchabão. É o volante o Thiago. Mas tem presença na área. Finaliza bem. Ajuda muito. O ataque do Vitória. Aí o Correia para fazer o corte de cabeça mais uma vez. Cedeu o arremesso lateral para a equipe do Vitória. O Matheus Pivô pega com o Edinho. Volta no Matheus. Aí busca o Chiquinho mais à frente. O Real já fez o corte. O Matheus Firmino lançamento para o Breno. O Breno queria colocar para a velocidade. O Breno é grandalhão. Tem as pernas compridas. Passada larga. Tentou dar um tapa na frente. Não pegou bem na bola. É mais uma vez arremesso lateral para a equipe do Vitória. Breno é um jogador interessante também para esse esquema do Duzinho. O Duzinho gosta muito desse homem de referência. Peixoto fez essa função na última temporada. Até o Paraguai e Santiago em algumas oportunidades. Mas um detalhe muito interessante é que o Breno tem mobilidade também. Ele pode ser essa figura que sai da área. Como você bem destacou, ele tem a passada muito larga. Jogador interessante para esse esquema. Marcou gol contra o Estrela aqui mesmo em Águia Branca. E vem sendo importante também na marcação. Projeta muito bem o corpo. Divide pelo alto. Enfim, um atleta ímpar nesse elenco do Real Noroeste. Olha o Vitória Escapolino lá pela esquerda. O passe para o Ayrton. Colocou na frente. Cruzamento para dentro da área. Para o Edinho. Foi lá no alto. Antes o Waldson para catar a bola e fazer a defesa. E já sai na velocidade a equipe do Real. Olha a bola na direita com o Aloysio. Olha o espaço nas costas da marcação. Só agora vai chegando o João Paulo. Aloysio vai para o fundo. Cruzamento. O toque do João Paulo. A bola sai pelo meio de fundo. É mais um escanteio para o Real Noroeste. O jogo é lá e cá. Um time ataca. Tenta a finalização. O outro recupera e tenta dar a resposta logo de imediato. É o segundo escanteio para o Real Noroeste no jogo. Vitória ainda não teve nenhum. Mais uma vez o Aloysio. para fazer a cobrança na perna esquerda. Aí o Arto pede para aguardar. Vai ali na pequena área conversar com os jogadores. É o Charles Baiano. Chiquinho na marcação. Aí autorizada a cobrança. A bola vem na marca da pequena área. Cabeceio do Charles Baiano para o meio. A defesa do Vitória afasta. Aí devolve o Real de cabeça. Posição é legal. Batida. Chute prensado em cima do Léo Breno. Sai pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Real Noroeste. O Real vem para a pressão. Vem em busca do gol. Quer abrir o placar. Sair na frente. Nesse confronto diante do Alvianil. E agora um detalhe, Rede, né? Que inverte o batedor, né? Para que esse cruzamento seja fechadinho. O Igor Santos bate muito bem na bola. E bateu assim no Kleber Andrade. E fez o Wesley fazer aquele gol contra. Contra o Rio Branco Atlético Clube. Um jogador que pega muito bem na bola. Fica de olho. Aí o Igor Santos agora aqui pela esquerda. Autorizada a cobrança. Vem o fechado da pequena área. Subiu. Gabriel Macedo para fazer o corte. Aí a sobra na entrada da área. O Vitória vai tentar sair na velocidade. Colocou na frente. E escapulindo o Carlos Vitor. O Matheus Firmino fez a falta para parar a jogada. Recebe o cartão amarelo. Aí um detalhe para você. Camisa número 7, Matheus Firmino. Segundo cartão amarelo do jogo. Segundo para a equipe do Real Noroeste. Quando a gente rever o lance mais uma vez. Se sai da marcação do Matheus Firmino. Ia ter uma avenida. O Carlos Vitor para poder levar o Vitória ao ataque. E o tio João Paulo do lado esquerdo. Sozinho se projetando. É aquele cartão amarelo que você entende que o jogador receba. Foi inteligente Firmino agora. Aí o Real. O Charret toma a aposta de bola mais uma vez. Aloysio. Saiu da marcação. Aloysio deixou para trás e abriu o espaço. Traz pelo meio o Aloysio. O Thiago para cometer a falta para parar o jogo. E agora é a vez do jogador do Real cobrar o cartão. Porque mais ou menos a mesma situação né Robson? Exatamente. Uma bela escapada do Aloysio né. Aloysio é um jogador ímpar também nesse elenco do Real Noroeste. Já disputou Série A pelo América de Natal lá em 2008. Rodou muito. Passou pelo Brasil de pelotas. Enquanto a gente vê a repetição do lance. Escapou muito bem. Ele tem esse drible curto muito interessante né. Pode estar muito marcado que ele consegue arrumar espaço. Colocou na frente também. É muito veloz. Pega bem na bola. Enfim. É um atleta com características muito positivas. Tem a perna canhota que é muito forte. Está até parado aí para cobrança. Junto com o Igor Santos. Enfim. O Aloysio tem que ficar de olho. Tem que marcar em cima. Hoje está conseguindo arrumar espaço nesse meio de campo aí do Vitória. E você acompanhando o show de imagens da TVE. É por todos os ângulos para você não perder nenhum detalhe. Aí a falta para a equipe do Real Noroeste. 34 minutos do primeiro tempo. Pode ser a oportunidade que o Real espera para abrir o placar. Aloysio e Igor Santos próximos da bola. Autoriza a cobrança o árbitro. Vem Aloysio. Perna esquerda. Chuta em cima da barreira. E a bola sobra com o Edinho. Aí o Edinho já faz o passe na esquerda. Chegou bem no carrinho por baixo o Igor Santos e fez o corte. Mandou a bola pela linha lateral. 35 minutos. O tempo vai passando. E você, torcedor capixabão, participa com a gente. Quero ver a sua mensagem aqui na tela. Hashtag capixabão na TVE. Cadê o torcedor Alvianil? Cadê o torcedor Merengue? Acompanhando esse jogão de bola aqui na TVE. É só o jogo da ida. Já temos o jogo da volta no final de semana. Olha o Breno com liberdade. Vai arriscar daí, Breno! Pegou muito mal na bola o Breno. Mandou longe do gol do Paulo Henrique. Redene. É só tiro de meta. Assiste, Mendes. Só para confirmar, daquele lance ali da falta, amarelou para o Thiago Ramos. Camisa 21. O primeiro cartão amarelo para a equipe do Vitória. Camisa número 21, Thiago Ramos. Esse aí que está com a bola. O Breno, o Redene, que é chamado de orelha pelo pessoal aqui. Um pouquinho afobado nesse lance, né? Podia ter carregado um pouquinho mais, esperado um companheiro. Optou pela finalização, estava muito longe. Mas o Real consegue muito bem, né? Explorar esse contra-ataque. Olha o Real escapulindo pela esquerda. Bola com o Ailton. Coloca na frente o Ailton. Cruzamento, para dentro da área. Léo Breno para fazer o corte da equipe do Vitória. A sobra do Matheus Firmino. E aí a falta agora do Carlos Vita em cima do Matheus Firmino. Na dividida, o José Ailton Bandeira entendeu que o lance foi de falta. A gente revê mais uma vez. E aí a bola parada para a equipe do Real Noroeste. Quem pega para a cubana agora é o Igor Santos. A distância é grande, né? Nós estamos aqui lá na intermediária. Agora com a câmera aberta você consegue ver a distância da falta para o gol. Mas conhecendo o Igor Santos, óbvio, eu não duvido de nada. Assim como o Edinho, né? Com toda a qualidade. O Real também tem o seu. O Igor Santos bate bem. Autorizada a cobrança. Igor Santos concentradíssimo. Caminha para a bola, perna direita, batida em cima da barreira. Aí o Ailton. Faz o toque na frente, adiantou demais. Correia devolve a bola para o ataque do Real. Aí o Thiago domina no meio. Deu bobeira, recupera o Ítalo. Aí o passeio no Matheus Firmino. Pisa na bola o Matheus Firmino. Faz a inversão, bola dentro da área. Já desbalhando, salva do Aloysio. Batida por baixo. Paulo Henrique para salvar o Vitória. Faz milagre do goleiro ao Benil. Defende o chute do Aloysio. O Real insiste pela esquerda com a Ailton. Aí o passeio no Matheus fez o giro na marcação e a falta em cima dele. Vamos rever o lance mais uma vez. Mais jogada só da esquerda. Para a direita o Aloysio dominou, encheu o pé por baixo. E a grande defesa do Paulo Henrique. Agora um detalhe é que o Matheus foi uma escolha muito acertada do Duzinho. Está muito bem no jogo. Seja na marcação inteligente, voltando para recompor. Também indo para cima. Fez a inversão agora de perna trocada. Conseguiu encontrar o Aloysio. Fiquei até com a sensação de que o Aloysio estava em posição irregular no desvio do Jardim Baiano. Mas de fato, o Paulo Henrique agora é providencial para salvar a equipe. Aí o Real mais uma vez na bola parada. Fechada. Vem na direção do gol. E o Paulo Henrique faz a defesa. Aqui nós saímos jogando rápido o Paulo Henrique. Manda a bola para frente. O Real já devolve. Aí o Leobreno para dar um chutão para o alto. Domina o João Paulo. E na sequência a falta em cima dele. O jogo vai caminhando para a reta final desse primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual no placar. Zero para o Real, zero para o Vitória. É o jogo de ida da fase semifinal do Capixabão Banestes. O Capixabão Banestes vai chegando na reta final. E a Federação, em parceria com o Banestes, com o Capixabão na Depressão, está fazendo um sorteio. Uma promoção lá no Instagram. Acesse aí o Instagram da Federação do Estado Espírito Santo para você poder participar. O sorteio vai ser no próximo dia 17. Muito bacana aí a interação da Federação, juntamente com o Banestes e também o Capixabão na Depressão. Então, para você, torcedor, uma promoção aí bacana para você participar nessa reta final do Capixabão. Eu já participei, hein, Regine? Já tentando ganhar lá, tá? Sorteando bola, sombrinha, enfim. Já deixei a minha vaguinha. Eu vou lá deixar meu comentário também. Não participei ainda não. Vou marcar você, tá, Robson? Fechado. Aí o Macedo fez o corte de cabeça. O Arthur vai parar o jogo porque o Ayrton está caindo do outro lado do gramado. O lateral da equipe do Vitória, lateral esquerdo, camisa número 6. Agora você consegue ver aí na imagem. Enquanto isso, eu queria chamar a participação do torcedor. Tá aí, ó. Tielis, nome de artista, né, de cinema, de Hollywood. Que jogão de bola e com grande narração e comentários. Falo de Cariacica e sempre estou aqui apoiando o nosso futebol. Um grande abraço para você, Tielis. Um abraço para todos de Cariacica. É bacana, né, ver a galera apoiando, participando, interagindo, fazendo parte da história da TVE. Nessa que é a maior cobertura do futebol capixaba de todos os tempos. E o mais legal é que são jovens, né? É um garoto, provavelmente. A gente precisa dessa nova geração conhecendo o futebol capixaba, né, Regine? E se você quiser participar, é só comentar com a hashtag capixabão na TVE. Estamos aqui na expectativa do seu comentário aparecer na tela e a gente poder ler e mandar um abraço para você. Quero mandar um abraço para o Ivael Thompson, lá de Ubu. Quem conhece ali o litoral sul, é torcedor do Vitória, está acompanhando a transmissão. Com certeza está ali no paraíso. A praia é muito gostosa ali de Ubu. Olha o Real. A batida do Breno! Emendou da meia-lua. Um chute forte e rasteiro. Passou muito perto do gol do Paulo Henrique. E agora por outro ângulo para você, o Paulo Henrique deve ter torcido um tanto para essa bola ir para fora. Uma grande oportunidade do Real na batida do Breno de fora da área. E agora na tônica do Real Noroeste, né? O Ítalo mordendo nesse meio de campo. Detalhe é que o Carlos Vítor não ganhou uma nessa dividida. O Ítalo antecipou em todas e ganhou todas. Muito atento na marcação. O Ítalo, uma boa revelação do Real Noroeste. Passou pelo Democrata de Governador Valadares. Chegou nessa temporada muito bem. E aí na sequência, por pouco, o Breno não abriu o placar. Olha o Matheus Firmino. Carrega pelo meio. Aí ficou mais difícil. Congestionou. Preferiu o passe no Ítalo. Abertura com o Ailton. A posição é legal. Não! Subiu a bandeira da Marciele Neto. Aí um detalhe mais uma vez para você. Parecia legal a posição do Ailton. Também fiquei com essa sensação, Regina. Parecia estar se projetando ainda na última faixa do campo. Mais um impedimento marcado. É só reposição para a equipe do Vitória. Está aí. Dois impedimentos do Real nesse primeiro tempo. O Vitória não teve nenhum. Vamos caminhando aí para o finalzinho da primeira etapa. Infelizmente, o placar mostra 0x0, mas o jogo é muito bom. Aí o Carlos Vitor recupera o Lucas Reis. Colocou na frente, foi tocado por trás. E aí vai vir mais um cartão. Segundo agora para o Vitória. Cartão amarelo para o João Paulo. Jardim Baiano aberto na direita. Já vem trazendo o Real para o ataque mais uma vez. Jonathan passou, bola para ele. Escorregou, levantou. Vai tentar o cruzamento. A bola veio fechadinha. Direto para fora. É só tiro de meta. Passamos em branco ontem, Robson. 90 minutos, nem um gol. E aqui vamos chegando no final da primeira etapa. Segue 0x0 o placar. É, só que a diferença é que eu acho que hoje temos um jogo melhor, né? Lá no Kleber Andrade até tivemos uma partida bem disputada, mas com poucas oportunidades. Aqui não. Aqui já tivemos várias oportunidades. Bela defesa do Paulo Henrique. Cobrança de falta do Edinho. A chegada do Matheus Firmino. Enfim, oportunidades não faltaram. Falta as equipes acabarem melhor a jogada, né? Concluíram melhor a gol. Mas o gol está amadurecendo, né? Olha o Real mais uma vez. Jonathan faz a abertura para o Jardim Baiano. Acabou tocando forte demais a balança pela linha de fundo. E o Ayrton. O Ayrton caído no gramado. Não sei se vai dar para o Ayrton. Pela segunda vez. Ele parou no meio do lance, né? Exatamente. Deixou de marcar o adversário. Porque vai se colocar a mão na virilha. Vai deixar o campo de maca o Ayrton. A fase semifinal, diferente das quartas de final, não tem vantagem, né? Os times classificaram nas quatro primeiras posições. Na fase anterior, tinha vantagem de dois resultados iguais. Nessa fase, isso não existe. O Real joga hoje aqui em Aga Branca. No próximo domingo vai enfrentar o Vitória lá no Salvador Costa. Caso a soma dos resultados seja a igualdade, a decisão vai para os pênaltis. Aí o Paulo Henrique na batida para frente. Chiquinho. Consegue sair da marcação do Ítalo. Carrega pelo meio. Carrega para o Carlos Vitor. Aí no meio de dois. Ficou difícil, melhor para o Igor Santos. Insiste o Vitória. Aí a disputa no meio. Aí chegou. Com a perna mais alta agora o Gabriel Jordan. É o camisa 14 da equipe do Vitória. Mais um cartão amarelo. Cinco cartões amarelos nesse primeiro tempo. E o Real já fez a cobrança da falta. Jardim Baiano pela direita. Tem a marcação do João Paulo. Vai encarar. Colocou na frente. No fundo a batida. Na rede. Pelo lado de fora. É só tiro de meta para a equipe do Vitória. Mais dois. Chegamos a 45. O Ximene já traz a informação que vamos até 47. Mais dois minutinhos nesse primeiro tempo. Robson. De um bom jogo, né? Chamou atenção nesse finalzinho a quantidade de cartões amarelos. Mas o jogo não é violento, né? O jogo não é desleal. O jogo é jogado, é na bola. As equipes buscam o gol o tempo todo. E infelizmente parece que vamos encerrar o primeiro tempo com o placar 0x0. É, vai caminhando apesar de um pouco mais de um minuto aí para o fim do primeiro tempo. Mas um bom primeiro tempo. Muito movimentado as equipes dentro das suas características. O Vitória procurando circular a bola. Tentando infiltrar na defesa do adversário com muita qualidade. Apesar de que não tem conseguido pela marcação bem efetiva da equipe do Real Noroeste. Real já chegando dentro da sua proposta também com o futebol mais reativo dentro do jogo. E com eficácia no último terço. Está faltando finalizar melhor. Agora de fato, um jogo com muitos cartões nessa primeira etapa. Mas sem aquela violência, né? Tivemos uns lances mais duros agora. Como a chegada do Gabriel Jordan em cima do Ítalo. Do Ítalo lá no inicio da partida. Mas está dentro do critério. O José Bandeira está muito bem hoje no jogo. Acompanhando de muito perto o lance. Ali o Vitória com o Thiago. Passa na frente para o Chiquinho. Aí abricou o Matheus. Olha para a área. Arriscou. Emendou de perna direita. Saiu pela linha de funda. Só tiro de metro para a equipe do Real Noroeste. Está aí o Matheus Pivô. Lateral direito da equipe do Vitória. Arriscou de fora da área. E mandou de ato para fora. O Ayrton já está de volta. Mas está tudo bem com ele. Vamos. Vamos para o final desse primeiro tempo. As duas equipes completas. Vamos chegando a 47. Como prometeu o árbitro, o José Wellington Bandeira. Aí o Waldson, no tiro de meta, a batida para a frente. O toque de cabeça. Aí o recuo. A bola chega na mão do goleiro Paulo Henrique. Paulo Henrique já tenta fazer uma ligação direta. Fica procurando, né? Os homens da frente, a referência. Agora sim. Lançamento para a esquerda. A bola chega até o João Paulo. Faz o domínio. Trabalha com o Thiago. Aí o Thiago faz o giro. Sai da marcação. Recebe o Ayrton. Thiago mais uma vez. Volta no Ayrton. Aí vai trocando o passe. O Vitória pela esquerda. O Thiago sai sem marcação. Traz a bola pelo meio. Aí o passe para dentro da área. Correia. Faz o corte de cabeça. E afasta o perigo. Quando apita o árbitro José Wellington Bandeira. Final do primeiro tempo. Aqui no José Olímpio da Rocha em Águia Branca. Zero para o Real Noroeste. Zero para a equipe do Vitória. Nesse bom primeiro tempo. Você que nos acompanhou aqui na TVE. Também com certeza deve ter gostado do que viu. Robson. Porque o jogo foi franco. Foi aberto. Foi legal, né? As duas equipes tiveram oportunidades para saírem à frente do marcador. Acho que por méritos até mais o Real. Criou mais dentro da partida. E com as melhores oportunidades. A tônica foi muito interessante porque as equipes não abdicaram de suas características. E de fato, muito interessante mesmo a partida que faz o Matheus Firmino. Jogador que foi muito para cima, incisivo. Criando muito por esse lado esquerdo do ataque. Enfim, o primeiro tempo foi muito legal. Muito divertido se assistir apesar do 0x0 no placar. É, está faltando só o golzinho nessa fase semifinal. Tivemos um campeachabão com muitos gols, né? Desde a primeira rodada. E com certeza não vai faltar nessa fase semifinal também. Bernardo Barbosa, com você. Aí no campo de jogo. Se tiver alguém aí da equipe do Real Noroeste para falar com a gente, é só chamar. Estamos aqui aguardando. Redney. Sim. Estou aqui com o Correia, capitão da equipe do Real Noroeste. Correia, o que você achou que faltou ao time para sair com o resultado melhor do primeiro tempo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, só faltou a gente encaixar aquele passo final lá. Que o professor tanto pede para a gente. Se a gente encaixar esse passo final, eu tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo. Que é o primeiro gol. E o Correia está jogando com um ponto no supercílio. O que foi isso aí, cara? Na verdade, foi no jogo passado. No jogo de ida. Lá contra o Estrela. O rapaz, na verdade, largou o cotovelo. E acabou cortando. Peguei esses cinco pontos. Mas é isso aí. O guerreiro não foge da luta sempre. Tá certo. Valeu, Correia. Contigo, Rednei. Tá aí. Zagueirão Correia. Capitão da equipe do Real Noroeste. Jogando até ali com os pontos, né? Em cima do supercílio. Mas, como ele disse, né? É final, é guerra. E vale tudo para buscar a vaga na grande final. Ximenez, tem alguém para falar com a gente do Vitória? Eu estou aguardando, Rednei. Eu pedi a assessoria de imprensa para pedir o Thiago para vir até aqui. Porque, na verdade, eles foram direto para o outro lado. Mas o Thiago está vindo aqui. Se você puder esperar um pouquinho, ele está chegando aí. Então, nós vamos aguardar. Antes da gente ir para o intervalo, para ouvir o Thiago, né? É legal a gente ouvir a participação de um lado, do outro. Para saber até como o jogador tem a visão dele dentro de campo, né? O Robson comenta aqui, mas está de fora, né? O que ele acha, o que ele está vendo de cima. Mas quem sente lá dentro o clima, a sensação, a emoção, é o atleta, é o jogador. Você que está conosco, aguarde aí. Nós vamos, depois da entrevista com o Thiago, para o intervalo comercial. Vamos voltar com os melhores momentos desse primeiro tempo. Vamos ter participação do internauto que está comentando com a hashtag Capixabal na TVE. E muito mais para você em toda a segunda etapa. Se tiver tudo pronto aí, é com você. Chegando aqui, o Thiago Ramos. Você é um volante que pisa na área. Tanto é que, talvez, a melhor opção, a melhor chance de gol do Vitória no primeiro tempo foi sua. Pois sim, a gente trabalhou a semana para poder chegar mais na frente. Nosso time tem que apertar mais os caras. Vamos ouvir o professor César agora que vai falar com a gente. E o que você entende que o Vitória tem que fazer para tentar sair com o resultado? Porque é importante. É um jogo de 90 minutos, é importante levar um resultado positivo desse ano em casa. É importante, mas tem um segundo jogo lá. A gente vai ouvir o professor César agora. A gente tem que manter o nosso jogo, ficar com a bola. Se Deus quiser, vai sair o segundo tempo aí. Valeu, obrigado. Ok, aí ouvimos também o Thiago Ramos. Vamos para o intervalo e logo na sequência nós voltamos para a segunda etapa. TVE, aqui o seu time joga em casa. Tchau. 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 Obrigado. 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 Estamos de volta. Intervalo de jogo aqui no José Olímpio da Rocha em Águia Branca. Zero para o Real Noroeste, zero para o Vitória. De um primeiro tempo muito movimentado. Um bom futebol apresentado nessa semifinal Jogos de ida da fase semifinal Ontem tivemos Rio Branco Atlético Clube Rio Branco Futebol Clube 0x0 Lá no Clube de Andrade você acompanhou Num show de transmissão, de narração A TVE com 10 câmeras Ferreira Neto colocando toda a emoção Robson Maia participando nos comentários E aqui por enquanto está faltando só o gol, Robson Está faltando só o gol, né? Porque o primeiro tempo foi excelente As duas equipes criaram oportunidades Fieis às suas características, a vitória Um time que propõe mais o jogo Fazendo essa bola circular Com dificuldade de infiltração, é bem verdade Conseguia tocar a bola no campo defensivo O Real Noroeste esperava um pouquinho Quando essa bola chegava à linha de meio Avançava um pouquinho o seu bloco Fazia pressão no portador da bola Agora um detalhe interessante é que o Real Mesmo com o futebol mais reativo, produz mais O equipe que chega melhor nesse último terço Matheus Firmino bem na partida hoje Bem encaixado, fazendo a dobradinha interessante Com o Ailton, a triangulação quando o Aloysio também se aproxima O Aloysio outro muito bem na partida hoje, centralizado Conseguindo produzir essa profundidade Para a equipe nas bolas de infiltração Enfim, um atleta que está dentro das suas características E executando muito bem O Zinho deve estar satisfeito com o que a equipe produziu na primeira etapa Mas faltando concluir melhor Porque oportunidade para sair na frente o Real teve O Real teve as melhores chances da partida No chute do Aloysio cruzado Enfim, é uma boa oportunidade para o Real hoje Construiu uma vantagem porque jogar lá em Bento Ferreira, lá em Vitória É complicado, né? A gente sabe, a gente viu na primeira fase Vitória é muito forte lá Venceu a equipe do Real por 2x0 Mesmo com o Real fazendo uma boa partida Mas hoje é um pouco diferente É, nós estamos aqui no intervalo Se tiver como a gente colocar aí na tela Os lances desse primeiro tempo agora Para quem não acompanhou Para quem viu poder rever Os lances De 0 Vitória 0 Real Noroeste Aí começou com aquela falta do Edinho, né? Vitória já mostrando o cartão de visita logo no começo do jogo, Robson Exatamente, nos 5 primeiros minutos O Vitória até foi melhor Conseguia chegar mais Criando com mais perigo Mas de fato O time não conseguiu depois se manter fiel a esse detalhe da partida Começou melhor, mas o Real equilibrou O Real fazendo a pressão em um bloco médio Marcando num 4-4-2 O Aloysio sendo esse segundo atacante Ora o Breno, ora o Aloysio Fazendo a pressão no portador Detalhe é que abre também por um lado o Matheus Firmino Do outro abre o Charles Baiani E aí ficou o Ítalo Ora o Ítalo, né? Também O Igor Santos mordendo o homem Que vai receber a bola pelo meio Por isso que a equipe do Real Do Vitória não consegue produzir tanto Porque vê o seu principal homem Que é o Carlos Vitor O homem da circulação Marcado, muito marcado Então o Vitória com essa dificuldade Em fazer a transição ofensiva E aí o Real muito bem encaixado na marcação Também não oferecendo a bola longa E o Vitória nas boas oportunidades que criou Que foi logo depois Enquanto a gente vê a bela finalização da Aloysio Batendo cruzado na inversão de perna esquerda Do Matheus Firmino Vitória na sua melhor oportunidade talvez Que foi aquela da profundidade Que o Edinho faz a inversão Não conseguiu concluir bem com o João Paulo E foi uma das raras oportunidades Que o Real deixou, né? A bola passar ali com mais liberdade Também pego de surpresa Num contra-ataque Enfim É um primeiro tempo que foi equilibrado Em termos de posse Em termos de números Talvez daqui a pouquinho a gente vê os números aí Mas com o Real muito mais Atento ao jogo Com o Real muito mais perto De abrir o marcador, Rede, né? É, enquanto as equipes não voltam pro segundo tempo A gente tá revendendo alguns lances Dessa primeira etapa E agora a gente consegue colocar na tela Os números Né? Como foi traduzido em números Esse confronto dos 45 primeiros minutos Dessa decisão Fase semifinal Valendo vaga na grande decisão Do Capixabão Baneste Tá na tela, Robson É, exatamente A gente vê que a posse do Real Até cresceu, né? Em relação àquela primeira vez Que vimos os números Naquela parada técnica O Real conseguiu também Ter um pouquinho mais de posse Mesmo sendo um time mais reativo Finalizando muito mais 11 finalizações Contra 4 da equipe do Vitória Número de faltas E bem equilibrado 9 iguais E você destacou No final do primeiro tempo, né? Temos um primeiro tempo faltoso Tivemos um primeiro tempo com amarelos Mas sem aquela entrada excessiva Com exceção de dois lances Que foram o do Ítalo E o do Gabriel Jordan Talvez aqueles lances ali Poderiam até Um cartão vermelho E não surpreenderia Pelo tom da entrada Pela altura da perna Mas de fato Um primeiro tempo tranquilo Em termos de ânimo O Vitória errando muito mais passes Até porque teve mais a posse É natural A quantidade que errou também É um pouco preocupante Errou 15 passes Três vezes mais do que errou O Real Noroeste Mas é normal O time teve mais a posse Vai errar mais Roubadas de bola O Real roubando muito mais O Ítalo principalmente Fazendo essa mordida No meio de campo Interceptando antes De chegar no Carlos Vitor Fazendo muito bem A leitura e a cobertura Da jogada Roubadas de bola O Real roubando mais Então impedimentos O Real também Como tenta escapar Mais no contra-ataque Tem mais impedimentos Na partida Enfim Primeiro tempo bom E faltou de fato Só o gol Pra gente ter de fato Aquele primeiro tempo Coroado Nota 10 No momento que as equipes Vão voltando Pro campo de jogo O Vitória A sua direita O Real Noroeste A esquerda E aí tem participação Na tela Keshiro Xavier Keshiro Xavier Só nome de artista Hoje aqui Direto do Rio de Janeiro Assistindo a essa Excelente transmissão Na torcida pelo Real Em especial Pelo amigo Igor Santos Obrigado aí Pela sua participação Torcedor acompanhando Como eu falei De todo o Brasil De norte a sul Ligadinhos Aqui na TVE Uns pela Pelo canal Digital 2.1 Outros pelas redes sociais Também Da TV Cultura Sim Bernardo? Real Mesma equipe Do primeiro tempo Então o Real Sem alteração Na volta do intervalo Pelo menos No visual Aqui de cima O Vitória Também Não mexeu Obrigado Ximenez Pela confirmação A pita José Wellington Bandeira O Real Deu a saída Vamos para mais 45 minutos De muita emoção E eu espero também De muitos gols Aqui direto De Águia Branca Jogo da ida Da fase semifinal Do Capixabão Vamos Conhecer Quem sai desse confronto Para enfrentar O vencedor De Rio Branco Futebol Clube E Rio Branco Atlético Clube O Tricolor Contra o Capa Preta O jogo Que iremos transmitir Ao vivo No próximo sábado Às 15 horas Direto de Venda Nova Eu estarei lá Mais uma vez Com você Para trazer todas as emoções E no domingo Ferreira Neto Fechando a semifinal Direto do Salvador Costa Vitória E Real Noroeste Aí o lateral Passa para a área Passou para a área Passou por fora Segundo arbitragem Chegou a tocar No travessão Mas já tinha feito Aquele arco Passou a linha É tiro de meta Reposição para o goleiro Paulo Henrique Nesse iniciozinho De segundo tempo Quando o Real Noroeste Já se lança para o ataque Aí faz a cobrança curta O Paulo Henrique Sai jogando Com o Gabriel Jordan Aí quem recebe É o Léo Breno Passa para o Thiago Espetado Aí o recuo Mais atrás Para o Gabriel Prefere fazer a inversão Lançamento na direita Buscava o Matheus Pivô Aí quem domina É o Carlos Vitor Para o Vitória Abertura com o Chiquinho Pisa na bola o Chiquinho Sai da marcação Colocar na frente É habilidoso Veloz O camisa 11 Da equipe do Vitória O corte veio por baixo É só lateral Para a equipe É o Vianil Nesse último lance Deu para ver O Vitória fazendo Aquelas saídas De três características A inversão do Léo Breno Foi boa Encontrou o Chiquinho Espaçando lá Pelo lado direito Vitória precisa disso Compactar linhas Espaçar o adversário E vem o Chiquinho Cruzamento por baixo Aí o Correia Posicionado para fazer o corte Insiste A equipe do Vitória Gabriel Jordan Matheus Pivô Volta no Gabriel Tabela na frente Recebeu Matheus vai no fundo Tenta o cruzamento Chuta em cima da marcação A bola ainda dentro da grande área Vem o Correia Para tocar de cabeça Aí o Breno Entrega para o Matheus Firmino Estava sozinho o Matheus Firmino Teve que prender O lance Na sequência Acabou perdendo a bola Para o Thiago Bola não saiu Matheus Firmino Faz o domínio E coloca no chão Igor Santos Pelo meio No meio de três Acabou perdendo a bola Carlos Vitor Trabalha com o Thiago Perde ganha Sobra do Aloysio Vem o Real Para o ataque Aloysio na perna esquerda Aí o Leobreno Sai na marcação Prende a bola o Aloysio Cisca para um lado Para o outro Trabalha com o Matheus Firmino Faz o giro Traz a bola pelo meio Aí o passe mais atrás Com o Lucas Rex Passe de lado para o Correia O Vitória já se posiciona Já diminui os espaços Aí vem a ligação direta Subiu o Leobreno Para tocar pelo alto Gabriel Jordan Aí o passe para o Ayrton Aproxima Recebe o João Paulo Aí volta no Gabriel Mais atrás Com o zagueirão Macedo Thiago O passe era para o Chiquinho Chega na cobertura do Ayrton E rouba a bola Para a equipe do Real Já trabalha com o Aloysio Dominou Saiu da marcação Correu mais que a bola Aloysio Deixou a bola para trás Pediu a falta O Ordo disse que não Segue o jogo É a vez do Vitória Vim para o ataque João Paulo Perna direita Muito longe A bola saiu à esquerda Do Valdisson É só tiro de meta Para a equipe do Real Noroeste Aí se precipitou O João Paulo Tinha espaço e liberdade Poder ter avançado Um pouco mais Exatamente O João Paulo Agora fez o que o Real Costuma fazer Agrediu com o próprio golpe Fez esse contra-ataque Rasteiro Carregando para dentro Ayrton não se projetou Pelo lado esquerdo Sentiu confiança Para a finalização Talvez tinha até o Edinho Fazendo o facão Por dentro Enfim Tinha opções A preferir o chute Acabou não sendo feliz Na finalização É o Real Pressionando a equipe do Vitória No seu campo de defesa Tiago consegue escapulir pelo meio Aí o passe para o Edinho Na intermediária Em profundidade Carlos Vitor De primeira Manda sobre o gol Do Valdisson A saída rápida Transição ligeira Da defesa Para o ataque do Vitória A finalização Do Carlos Vitor Aí você revê o lance Mais uma vez Tiago primeira Tentou buscar o ângulo esquerdo Superior Do goleiro Valdsman O diretor para fora E o Ximene chamou Com a informação O Rodrigo Cedra Coloca algum de seus reservas Para o trabalho de aquecimento Entre eles O Rael O Rael que tem história Jogando aqui no Olímpio da Rocha Final de 2018 Defendendo as cores do Serra Marcou um gol E depois colocou a máscara Tricolor do James Lembra, Robson? Me lembro bem E um detalhe É que é um jogo interessante Para o Rael, né? O Vitória pode ter um pouquinho De dificuldades hoje Em função do gramado Um pouquinho mais duro A bola quica muito Fica um pouquinho mais presa E o Rael é um brigador, né? Ele dá aquela casquinha na bola Que pode ser muito interessante Para os homens de velocidade Do Vitória Agora nesse último lance O Edinho, hein? Quanta qualidade Dominou a bola Já projetando o corpo Para fazer o passe Tem muita inteligência O Edinho é muito diferenciado Aí o Matheus Firmino Dominando a bola Para o Rael Noroeste Igor Santos Faz o passe Até o Ailton Aí do Ailton Aí devolve No Igor Santos Mais à frente Matheus Firmino Devolação no Igor Buscava o passe Para o Aloísio A defesa do Vitória Afasta Aí o Edinho A bola escapuliu Retoma o Real Noroeste Aí o Jardim Bainho na direita Vai encarar a marcação Do Ailton Aí o Jardim Bainho Olha para a área Faz o cruzamento Não tinha ninguém Do Real Noroeste A defesa do Vitória Afasta E o Thiago Já vai avançando Lá pela direita Carlos Vitor No meio de dois Fez a devolação Para o Thiago O Arthur Firmino Parar e marcar a falta Falta para a equipe Do Vitória Vamos chegando A sete minutos Do segundo tempo É o primeiro jogo Fase de ida Da semifinal Capixabão Baneste 2021 No próximo sábado Estarei com você Direto de Venda Nova Para a transmissão De Rio Branco Futebol Clube O Tricolor E Rio Branco Atlético Clube O Capa Preta E no domingo Ferreira Neto Às 15 horas No jogo da volta Entre Vitória E Real Noroeste Aí o Correia Faz o passe No Igor Santos Levantou a cabeça Faz o lançamento É na direção Do Jarles Baiano Ayrton Para fazer o corte Domina o João Paulo Para o Vitória Aí passa a linha Que divide o gramado Carlos Vitor Pelo meio Aí buscava o Edinho Vem o corte do Correia Aloysio O jogo é lá e cá As duas equipes Se lançam para o ataque Matheus Firmino No mano a mano Com o Matheus Pivô Prefere o passe Do Aloysio Na entrada da área A devolução do Matheus No fundo Cruzamento por baixo Chegou travando O Matheus Pivô Fez o corte E na sequência O passe mais à frente Para o Thiago Robson Não tem mais Meio campo Parece aquele finalzinho De jogo Onde as equipes Buscam o gol A qualquer custo As equipes Tentando a ligação direta Saindo na velocidade É, tá faltando um pouquinho De controle Como você bem destacou A gente vê ali Essa puxada de contra-ataque Mesmo Matheus Firmino Tava só acompanhado Pelos homens de frente O Aloysio Mais centralizado Marcado O Breno também O Baiano marcado Faltou o lateral Se projetar O volante Encostar um pouquinho Enfim Tá faltando Meio de campo Aparecer Como você bem destacou Agora um detalhe Interessante Dessa segunda etapa É que o Vitória Tá avançando um pouquinho Suas linhas Não tá querendo nada De levar empate Pra casa Tá vindo pra cima Igual agora Só temos um jogador No campo de defesa Que é o Gabriel Macedo O restante Todo mundo No campo ofensivo Aí o Thiago Fez a tabela Recebeu na frente Vai avançando o Thiago Pode arriscar de fora Dá a batida Passa à esquerda Do gol Do goleiro Valdisson Aquela bola Trabalhada pelo meio A tabela Chegou bem o Thiago Mais um chute De fora da área Assustando O goleiro Valdisson É tiro de meta Pra equipe do Real Noroeste Tem que variar As jogadas E variou bem Agora buscou Outra alternativa Que é o chute De longa distância Está difícil Infiltrar na área Do adversário Chuta de longe É uma alternativa Você tem bons Batedores Como é o caso Do Vitória Tiago Ramos Já finalizou Bem no primeiro tempo Agora finalizando Bem no segundo De novo Uma alternativa Interessante Pra um time Que tem conseguido Entrar pouco Na área do adversário Tá avançando O seu bloco Tá fazendo a defesa Do Real Abaixar as linhas E com isso Confundindo a marcação Porque o Ítalo Agora tem que morder Tanto o Carlos Vitor Quando recebe essa bola E também ao mesmo tempo Tiago Ramos Que tá se projetando Enfim Isso confunde É uma alternativa Interessante do Vitória Aí o Jonathan Pro arremesso lateral Pra equipe do Real Noroeste Tentava buscar o Breno O Ítalo toca Pelo alto de cabeça Aí mais uma vez Bola pra frente Matheus Firmino Aí retoma a posse De bola A equipe do Vitória Tiago Ramos Aí abertura Com Matheus Pivô Busca o Edinho Pelo meio De primeira Devolve no Matheus Bola forte demais Matheus tentou Evitar a ser Pela linha lateral Mas o arremesso É pra equipe do Real Noroeste Passamos de 10 minutos E o torcedor Que participa com a gente Você que está interagindo Nas redes sociais Com a hashtag Capixabão na TVE Você também Que acompanha pela TV Canal 2.1 Aproveita e faz uma selfie Tira uma foto bacana Aí na sua casa Onde você estiver Acompanhando o jogo Poste nas redes sociais Marque a TVE Vamos divulgar Promover E valorizar ainda mais O futebol capixaba Aí o Edinho Dominando Fica na marcação Jonathan Pra um lado Pro outro Vai avançando Aqui pela direita O Jonathan Aí tentava O passe em profundidade Pro Charles Baiano O corte do Ayrton É lateral Ana Clara Marcelos Aqui do Rio de Janeiro Torcendo pelo Real Noroeste Com essa transmissão Incrível E narração ótima Vai Real Um abraço Ana Clara Obrigado aí pelas palavras Torcedora do Real Noroeste No Rio de Janeiro Torcedor do Real Bem espalhado Já é o segundo do Rio Agora É a proporção Que vai tomando o futebol capixaba À medida que você divulga Que você mostra A qualidade que nós temos aqui A TVE fazendo um excelente trabalho Valorizando o nosso futebol E o nosso futebol Tá ganhando reconhecimento A nível nacional Essa semana A Rede Inclusive Real Noroeste Foi destaque Nas redes sociais Porque Dois humoristas O Casimir E o Pedro Certeza Comentavam Sobre o envolvimento Táticos Nós táticos Duduzinho Enfim Viralizou muito O perfil do Real Noroeste Foi muito acessado Ao longo da semana E tudo isso Graças às transmissões Da TVE É isso aí Tem que mostrar Tem que divulgar Com certeza Talento Nós temos Vários jogadores A nível mundial Jogadores de seleção brasileira Que saíram Nasceram aqui No estado do Espírito Santo E se a gente começar A mostrar isso Começar a dar condições Para que os clubes Possam investir ainda mais Com certeza O nosso futebol Vai crescer E vai crescer muito Um de seleção Inclusive Nasceu aqui Da seleção atual Com o pezinho aqui Passou por aqui Um tempo Richardson Hoje atacante Do Everton Da Inglaterra Aí o Igor Santos Passe errado Recupera o Thiago Abre espaço o Thiago Trabalha com o Carlos Vitor Aí na frente O Edinho Tentou a devolução De primeira O Edinho caiu Ficou pedindo a falta O Arthur manda O lance seguir Aloysio Tem Matheus Firmino Aberto na esquerda Bola para ele Em profundidade Olha para ele Matheus Firmino Faz o domínio Aí prefere prender Tem a marcação Do Matheus Pivô Traz a perna esquerda Faz o cruzamento No segundo Pau Paulo Henrique Foi lá no alto Para dar um soco Afastar o perigo É só lateral Aqui pelo lado direito Do campo de ataque Do Real Noroeste Cobrança rápido Do Aloysio Aí a devolução Para ele Coloca na frente Tenta sair da marcação Do Gabriel Jordan Aí o Ayrton Dominando para a equipe Do Vitória Faz o passeio No Thiago Devolve no Gabriel Ayrton Aí o Thiago Gabriel Jordan Prefere o recuo Até o Léo Breno Aí faz o passe Para o Gabriel Macedo Thiago vem buscar O jogo mais uma vez Faz essa ligação Da defesa Com o meio campo Aí olha o espaço Que tem A liberdade do Thiago Bola chega na direita Para o Matheus Pivô Coloca na frente Aí abertura Com o Chiquinho Vem o Edinho Dentro da área O Chiquinho Leva para o fundo Sai da marcação Cruzamento para trás O Lucas Rex fez bem A leitura da jogada Conseguiu fazer o corte Mandou para ele de fundo É escanteio Para a equipe do Vitória 14 minutos No segundo tempo Vitória Tem escanteio Pelo lado direito Do seu campo de ataque É o primeiro escanteio Do Vitória Na partida O Real já teve 3 Aí autorizada a cobrança Chiquinho Bola fechada Na pequena área Subiu o Alex Para fazer o corte Completou O Charles Baiano Para afastar o perigo Vai brigar por ela O Matheus Firmino Aí deu bobeiro O Thiago O Breno Tentou A roubada de bola Na sequência Acabou cometendo a falta O jogo está parado Mais uma vez Boa chegada do Vitória Agora né Vitória Tentando esse ataque Rasteiro E como você bem destacou Uma leitura muito eficiente Do Lucas Rex Que fechou o meio Onde tinha um passe Aí o Vitória Chegando aqui pela esquerda Com o Ayrton Cruzamento para a área A Lucas Rex Mais uma vez Para fazer o corte de cabeça Ítalo Barcelos Aí o Jonathan Estava apertado no meio de dois Preferiu mandar a bola Pela linha lateral Robson Maia Vamos chegando a 15 Passamos de 15 minutos Nesse segundo tempo É mais ou menos O tempo que o treinador Gosta de mexer na equipe Já deu oportunidade Todo o primeiro tempo Conversou no intervalo E o que tem que fazer Tanto o Duzinho Quanto o Rodrigo César Para chegar nesse primeiro gol Eu mudaria ambos Se eu fosse o treinador Das equipes Acredito que até o Real Vai mudar Vai você Regine Daqui a pouquinho Você comenta Que vem o Real Para o ataque Aí o Ayrton Lá pela esquerda Com o espaço Passe no meio Para o Aloysio Saiu da marcação Perna esquerda Batida Em cima do Léo Breno Conseguiu afastar Aí o Ayrton Ainda deu o bote Retoma para o Real Noroeste Dentro da grande área Tem a marcação Do Matheus Pivô Vai no fundo Tanto cruzamento A bola vai direto Para fora Tiro de meta Robson Completo que eu acho Que vai ter alteração Exatamente Eu mudaria a equipe do Real Porque eu acho Que o Breno Está um pouquinho Apagado hoje O Breno Não está conseguindo Ter a mesma dinâmica Que o Firmino O Aloysio Até o próprio Charles Baiano Estão tendo Dentro da partida Inclusive acho Que é ele Que vai sair Está caminhando Ali em direção A plaquinha O Bernardo Talvez possa Confirmar para a gente Mas de fato Está um pouquinho Abaixo dos demais Agora um outro detalhe É que o Vitória Também precisa modificar Hoje o João Paulo Está jogando Quase como um ponto À esquerda Não está participando Dessa criação no meio E o meio Está ficando um pouquinho Defasado Você bem destacou Hoje as duas equipes Estão sem meio Nesse segundo tempo E de fato Talvez um jogador Interessante Para esse meio Da equipe do Vitória Seja o Ângelo Um volante Mais moderno Caminha tanto Para a defesa E pisa na área Do adversário Enfim Seja interessante Nessa vaga Do João Paulo Porque pode acelerar Um pouquinho mais o jogo E ajudar também Na circulação O Helco fez duas alterações Já o Bernardo Confirma para a gente Aí o lançamento Era para o Chiquinho Lá pela direita Chega bem O Ailton na cobertura Toma frente E aí o último toque É do Chiquinho A Marceli marcou falta Falta de ataque Do Vitória Sim Bernardo Confirmando as alterações Do Real Noroeste Saindo nove Breno para a entrada Do treze Lucas E saindo também O Matheus Firmino Com a sete Para a entrada Do Ícaro Um detalhe É que agora O Lucas Vai fazer lateral direita E o Jonathan Camisa dois Vai fazer O centro avante O famoso Camisa nove É uma mudança Até de posicionamento Deixar o jogo Correr um pouquinho mais Para o Robson Analisar se realmente Vai ser essa Postura do Real O que pensou Do Zinho Com essas duas alterações Tirando O Matheus Firmino E o Breno Dois homens de frente Para a entrada Para a entrada Do Lucas E do Ícaro Aí o Carlos Vitor Fez o passão No Edinho Caiu Pediu a falta O Edinho Agora O José Vai parar Vai marcar a falta E ainda vai aplicar O cartão amarelo Para o Correia Amarelou Para o Correia Camisa número 3 Capitão Da equipe do Real Noroeste A gente pode comentar Já das alterações Curiosa Essa alteração Do Do Zinho Colocou o Jonathan Que é lateral direito De origem Hoje no ataque Agora Fazendo a função De centro avante Enquanto a gente Viu o Correia Que foi amarelado Capitão dessa equipe Do Real Noroeste Realmente pegou O Edinho por baixo Mas de fato Curiosa a alteração Do Do Zinho Porque coloca um lateral Como centro avante E a alteração Do Ícaro Pelo Matheus Firmino É até mais natural São jogadores De mesmas características Apesar do Ícaro Não ser tão aguçado Não ir tanto para cima Como é o Matheus Firmino O Matheus não fazia Uma partida ruim Mas recebeu amarelo Talvez pensando nisso Do Do Zinho Fez a alteração Mas curiosa Essa substituição Do Jonathan Para o ataque Vamos ver Como vai ser O desempenho Do Jonathan Na nova função Estatura É alto Jonathan Sim Bernardo Parece que foi treinado Já esquematizado Antes da partida Porque os dirigentes Aqui que ficam Nas arquibancadas Disseram Vão para frente Jonathan Você vai fazer o gol Confiança né Então em cima do Jonathan O Vitória Tem a falta Na intermediária É lance de perigo Contra o gol Do Valdisson Aí o Edinho Na cobrança Manda a bola por cima Eu vou desvio É escanteio Para a equipe Do Vitória Aí mais um escanteio Lá pelo lado direito Agora o Edinho Vai se direcionando Ali Para a cobrança O Vitória Coloca os seus zagueiros Dentro da grande área Aí um detalhe Para você O Edinho Vem cobrança De perna direita Veio por baixo Tenta o desvio O Gabriel Macedo O último toque É na defesa do Real Noroeste Mais um escanteio Para o Vitória Vamos chegando A 20 minutos Terceiro segundo tempo Por enquanto O placar mostra Zero a zero Tudo igual Aí o Chiquinho Devolução no Edinho Traz para o meio Aí de perna esquerda Batida em cima do Aloysio Volta na direita Que é a boa Tentou colocar na frente Melhor para o Correio Que fez a leitura certinho E o Real Noroeste Vai se mandar no contra-ataque Aí a abertura na direita Para o Lucas Se manda Tem espaço Tem liberdade Jardim Baiano Fecha pelo meio Vem cruzamento Para dentro da área Saiu do gol O Paulo Henrique Para fazer a defesa E saiu jogando O Paulo Henrique Recuperação Do Lucas Agora o Edinho Não finalizou E deixou o contra-ataque Todo aberto Para a equipe do Real Noroeste O pessoal aqui Do lado do Vitória Até falou Bate Edinho Que de fato Exposa a equipe Olha aí a batida De longe Já riscou O Igor Santos Desvio no meio Do caminho É escanteio Para o Real Noroeste Aí mais uma vez Para você A batida do Igor Houve o desvio Na defesa A bola saiu À esquerda Do Paulo Henrique O Real Vem Na bola parada Em busca Do primeiro gol Aí o número De finalizações Na tela Três do Real Noroeste Oito do Vitória Aí bola no primeiro pau Edinho ajudando a defesa Fez o corte Aí prefere fazer o recuo O Lucas Até o goleiro Waldson Para começar A construir a sua jogada Mais uma vez A equipe do Real Noroeste Aí sinaliza o Waldson Que vai fazer lançamento direto Vai na direção Do Charles Baiano Subiu Não conseguiu tocar bem na bola A sobra do Léo Breno E aí o passe errado O Léo Breno Manda a bola Pela lateral Quando apita O José Walton Bandeira Aos 21 minutos Do segundo tempo Vamos para mais Uma parada técnica E o torcedor Continua interagindo Conosco Capixabão na TVE Coloca aí a hashtag E mande a sua mensagem Aí está aí Geraldo Calmon Vai Real Bora ser campeão Capixaba Geraldo Calmon De Calniza Colniza Isso Mato Grosso Um abraço Então para você Geraldo Mais um participante De fora do estado Acompanhando a nossa transmissão Vamos lá Robson 21 minutos Do segundo tempo Segue para mim Na minha opinião A tônica do jogo Os dois times Se lançando o ataque Buscando o gol O que está faltando Para a gente poder soltar Esse grito Que está preso na garganta Está faltando finalizar melhor Justamente O momento maior Do futebol Que é a finalização Para o gol E de fato o gol Então está faltando As equipes concluírem melhor o gol Acredito eu que o Vitória Até voltou melhor Nessa segunda etapa Além do controle Que tem da posse Agora é uma posse Mais produtiva Consegue para cima Envolveu o adversário A gente vê os números Aí na tela O Vitória ainda tem mais Posse de bola 65 contra 35 Mas aumentou muito O número de finalizações O Vitória acabou O primeiro tempo Com 4 finalizações Já tem 8 O Real Noroeste Tinha acabado com 11 Já foi a 13 Enfim Cometeu mais faltas O Real 14 a 10 Vitória acertando Muitos passes Quase mais do que o dobro Do que a equipe Do Real Noroeste Enfim Roubada de bola O Real segue roubando Muito porque tem menos Aposta é natural Mas o Vitória Voltou melhor Mais encaixado Rodrigo César Parece que conseguiu Corrigir algumas falhas No intervalo Mesmo sem alterar O time Alterou a postura O Edinho está voltando Mais para buscar esse jogo A gente viu o Edinho Mais fora da área Agora do que viu Na primeira etapa Outro detalhe interessante É o Thiago Ramos O Thiago Ramos Também se movimentando Entre as linhas O Carlos Vitor Muito preso Na marcação do Ítalo Então o Thiago Está assumindo esse papel Vindo ser o volante Que busca a bola Participando da construção Tentando a finalização De média e longa distância E a gente vê o Matheus Firmino Que saiu da equipe Do Real Noroeste Estava sendo muito importante O Real perdeu um pouquinho Dessa agressividade Pelos lados Já desbrando um pouco Apagado também Nesse segundo tempo Matheus que vinha sendo A principal peça Já deixou o campo Enfim Segundo tempo Uma configuração Um pouco diferente Em postura A gente já falava Desde o início do jogo No nosso abertura Que seria um jogo Bem equilibrado As equipes classificaram Muito próximo Segundo e terceiro colocado E é o que nós estamos vendo Nesse momento Até agora As duas equipes Bem postadas Conscientes Sabendo aquilo que querem E por isso A gente vai acompanhando Um grande jogo Infelizmente falta um detalhe O que o Raul falou O gol Talvez a finalização Último passe Mas olha o John Se mandando para o ataque Cruzamento para a área Bola passa na pequena área Sobra para o Aloysio Dentro da área Perna à esquerda Cruzamento no segundo pau Jonathan de cabeça Para a defesa do Paulo Henrique O lateral que está jogando De atacante Robson Vai mostrando que tem qualidade Tem habilidade Finalização Aí mais uma vez A gente acompanha o lance Primeiro A jogada pela esquerda Aí a bola sobra Com o Aloysio Coloca no chão Faz o cruzamento Buscando o Jonathan Consegue o cabeceio Tocou nas costas do Ayrton E facilitou a defesa Do Paulo Henrique Exatamente Ele se posicionou bem Fez essa jogada pela esquerda Inverteu Procurou alguém dentro da área E depois ele poderia Vim para o meio Como a maioria faz Esperou atrás do lateral Porque é o mais baixo O Matheus pivou Na cabeçada Até faltou o Cacuete Do atacante Para baixo Para dificultar a defesa do goleiro Mas enfim Quase funciona A jogada que o Duzinho propõe Aí o Edinho tentava A bola em profundidade Para o Thiago A defesa do Real Afasta A sobra é do Edinho Aí domina O Gabriel Macedo Faz a abertura Com o Léo Breno O Real se posiciona Ali do meio campo Para trás Espera a equipe do Vitória Já já o chamo Ximenez com a informação Chiquinho tenta Escapulir pela direita Pediu a falta E o Arthur vai parar Parou o jogo José Olito Bandeira Vamos lá O Ximenez traz a informação Para a gente Rael Camisa número 9 No Vitória Entra para a saída Do Carlos Camisa número 16 O jogador Confirmando aqui Saiu João Paulo Entrada do Rael Para a saída do João Paulo E entra também O camisa número 19 Firmino Para a saída número 10 Carlos Vitor Então Duas alterações Aí na equipe do Vitória Mexe também O Rodrigo César Regine Sim, Ximenez E com relação As orientações Do Rodrigo César Se explica Pelas Pelas entradas Ao ataque O time todo Ao ataque É a orientação Do Rodrigo César Obviamente Com os cuidados defensivos Já já o Robson Também Comenta As alterações Na equipe do Vitória Com a entrada Do Rael Tudo firmino Aí o Ayrton Regine Aí insiste o Real Aqui pela direita Aloysio Tanda colocar na frente O corte por baixo Do Léo Breno Já já o chama O Bernardo Barbosa O Real segue no ataque Aí o Lucas Devolve no Aloysio Atrás Com o Igor Santos Se fecha a equipe Do Vitória O Real é obrigado A começar o jogo Aí o passe no Correia O Real já vai O Rael Agora Não é o Real É o Rael No ataque do Vitória Já pressionando A defesa do Real A defesa do Real Noroeste A evolução no Ícaro Aí dentro da grande área O Ícaro Tá sozinho Prefere o passe mais atrás Esse é o Ícaro Barcelos Ameaçou o chute Preferiu a abertura na direita Lucas O Real tenta envolver A equipe do Vitória Ainda o Lucas Passou por um Um por dois Chegou O Ayrton na cobertura E fez o corte Aí na sequência O Leobrano sai jogando E o Vitória Afasta o perigo Pois não Bernardo Barbosa Só pontuando Que essa Com essa entrada Do Alexandre Firmino Agora o Vitória Tem dois jogadores Que passaram aqui Pelo Real Noroeste Por Águia Branca O Gabriel Jordan Em 2019 E o próprio Alexandre Firmino Em 2020 Aqui o lateral É pra equipe Do Vitória Ali os jogadores Cada um querendo Arremesso pra sua equipe O Árton confirma O Ayrton já fez a cobrança Sim E sempre que é a parada técnica Há uma conversa Ali entre os jogadores Antes mesmo das orientações Do Rodrigo César Há uma conversa De jogadores E nessa conversa Os jogadores Meio que combinaram Entre eles Tentar reter um pouco mais A bola Exatamente Em função do desgaste Do jogo Tentar reter um pouco mais A bola Pra tentar Garantir o final do jogo Numa situação um pouco melhor Do ponto de vista físico Aí Chimenez Trazendo a informação Aqui o José O Ayrton Bandeira Marca Na verdade A falta Do Real Em favor Do Vitória Aí o lançamento Pra dentro da área Rael no domínio Perna direita Tenta o espaço Pra finalização Chute por baixo Toca no Ayrton Sai pela linha de fundo Aí escanteio Pra equipe do Vitória Primeira participação Do Rael Já buscando a finalização A gente lembra que o Rael Marcou gol em decisão Aqui no Olímpio da Rocha É o quarto escanteio Vitória já empata Em número de escanteios Chiquinho Preparado pra cobrança Pelo lado direito Aí vem bola pra área Subiu o Lebreno Consegue o toque de cabeça Vai direto pra fora Tiro de meta Robson Maia Duas alterações Na equipe do Vitória A entrada Do Firmino E do Rael Pra saída do João Paulo E do Carlos Vitor É, muda toda a configuração Do meio de campo Do Vitória A parte da construção Fica diferente Firmino vai atuar Mais por essa ponta esquerda Que vinha fazendo o João Paulo Rael centralizado Edinho volta um pouquinho Pro meio de campo Pra participar da construção Acredito eu Que nem tanto pro meio Deve ser um jogador Mais pra fazer O segundo atacante Rondando ali Atrás do atacante Do Rael Escorando E agora mudou também A configuração No lance anterior A gente até viu Bola sendo disputada Pelo alto Rael participando Mas a sobra Ele é muito atento É o centroavante Tem que esperar essa bola Enfim Rael até mudou mais uma vez Deve responder o Duzinho Aí essa postura do Vitória Daqui a pouquinho O Bernardo confia pra gente Parece que mexeu Mais duas vezes o Duzinho O Rael que vem pro ataque Aí o Jean Carlos O Vitória tenta escapulir Pela esquerda Com o Firmino Pisa na bola o Firmino Aí o passe pro meio O Chiquinho Tá de costa pra marcação Abre com o Edinho Chega pra fazer o corte O Leandro E afastar o perigo Que rondava A área do Real Noroeste Olha a abertura Na esquerda Com o Jardim Baiano Se fecha pelo meio A equipe do Vitória Jardim Baiano Olha pra área Tenta melhor Achar o melhor Colocado Aí o Igor Santos A bola chega na direita Pro Jean Carlos O Real vai rondando A área do Vitória Aí o Aloysio Coloca no chão Encara a marcação Vai pro fundo Tá sozinho o Aloysio Tem dois na marcação Aí prefere o passe atrás Pro Lucas Cruzamento pra área E em cima Do Firmino A bola saiu Fica com o arremesso lateral A equipe do Real Noroeste Passamos de 29 Do segundo tempo Aí o Edinho Errou o passe O Edinho Ia se complicando A defesa do Vitória Chega pra corrigir O Gabriel Jordan Aí o Ailton Toma a bola pro Real Lá pela esquerda Coloca na frente Vai no fundo Faz o cruzamento Passa por toda a área Evita sair do Jean Carlos Aqui pela direita Aí vai encarar A marcação do Leobreno No mão na mano Coloca na frente Leobreno Fecha o espaço Recupera pro Vitória E coloca pra velocidade Do Matheus E aí a falta cometida Redne Pelo Leandro Sim Bernardo Aproveitar que deu uma paradinha No jogo Saiu 5 O Ítalo Para a entrada Do 18 Leandro E agora O Jonathan Saiu para a entrada De um centroavante Que é o Jean Carlos Que é o Jean Carlos Com a 20 Ataque Edinho Matheus Pivô Sai da marcação Aí prefere o passe Mais atrás Aí o Gabriel Jordan Faz o passe Até o Leobreno É a vez do Vitória Controlar o jogo E tocar a bola Olha o Rael Saiu da marcação A bola correu demais Chegou Para o goleiro Valdes Com você Robson É exatamente né Mudança do Duzinho Agora acho que até Por precaução também O Ítalo Fazia uma boa partida também Acaba deixando o campo Com amarela A gente está chegando Naquele período Que talvez seja necessário Cometeu uma falta E as equipes Com um pouquinho mais De desgaste Depois do lance Regine Olha a abertura Na esquerda Para o Ailton Vem o Real Bola no fundo Cruzamento por baixo Gabriel Macedo Bem colocado Para fazer o corte Aí entrega a bola Para o Chiquinho O jogo não para O jogo é elétrico As equipes buscam O gol a todo momento Querem abrir o placar Querem ter a vantagem No jogo da volta Aí o Ximene Chamou para trazer informação É o Ângelo Camisa 18 Vai entrar já já Para a saída do Edinho No Vitória Mais uma alteração Então Vai fazer o Rodrigo César No Vitória Vai mexer Aí abertura na direita Para ninguém O balde entra para fora Só tiro de meta Para a equipe do Real Noroeste Quando vamos confirmar Aí a alteração Vai sair o Edinho Camisa número 20 Para a entrada Do Ângelo Com a 18 Vai saindo ali Naquele trotezinho Edinho Passamos de 32 minutos Do segundo tempo O Vitória Vai segurando o empate Diante do Real Noroeste Aqui em Éguia Branca Decide no próximo domingo Lá no Salvador Costa A partir das 15 horas Com transmissão ao vivo Da TVE Narração de Ferreira Neto Mas o Real insiste Quer abrir o placar Quer o gol Aí o Jardim Baiano Encarou a marcação Dentro da área Traz para o meio Tenta a finalização A batida por baixo Do Aloysio Ficou pedindo a falta Abre os braços Do Aloysio O Paulo Henrique Vai fazer a defesa A gente vai rever o lance Porque naquilo que é finalizado A entrada da área O Aloysio Foi tocado Não sei a ponto De Quarto marcar a falta ou não Aí o lance Mais uma vez Para a gente O Jardim Baiano Trouxe para o meio O passe para o Aloysio E a finalização Para a defesa Do Paulo Henrique Não ficou claro Para a gente ali na imagem Mas reclamou muito O jogador do Real Noroeste Aí o Aloysio Mais uma vez Agora dominando no meio Faz o passe Até o Ingo Santos Tem liberdade O Ingo Santos Vai avançando Trabalha com o Ícaro Aí o passe errado Recupera o Vitória Firmino Aí faz o passe No meio para o Thiago Tenta sair da marcação Do Correia Toque por baixo Lançamento para o Chiquinho Na direita Aí o Ailton Pelo alto O que joga esse Ailton Tanto na defesa Quanto no ataque É brincadeira Polivalente Na Série D No último ano A gente viu muito Ailton como ponta Esse ano Voltou para a posição De origem Um dos destaques Dessa equipe do Real Noroeste Agora só um detalhe Redner Nesse lance aí Do Aloysio Fiquei com a sensação De falta Mas fora da área Não foi pênalti O Aloysio é tocado Realmente consegue finalizar Mas é tocado É por trás Pelo adversário Mas fora da área Não foi pênalti O jogo é pegado As equipes Jogam para cima Querem o gol Querem a vitória Sabe da importância De um resultado positivo Para o jogo da volta No próximo domingo Principalmente Real Noroeste Que vai decidir fora Aí o Jean Carlos Vai avançando pela direita Faz o passe Para o Jardim Baiano O Gabriel Macedo Sai na cobertura Jardim Baiano Coloca na frente O campo ficou estreito Para ele Acabou saindo Com bola e tudo É só tiro de meta Para o Paulo Henrique E vai gastando Aquele tempinho O Paulo Henrique Já vai em busca Da bola Que estava do lado de fora Já parece Assim meio que satisfeito Com o placar A equipe do Vitória Que continua O Robson Não marcar um gol Se não vencer Com o tabu De nunca ter vencido O Real Noroeste Aqui em Há Branca É exatamente Jogar aqui é muito complicado A gente sabe Como o Real é forte Conhece muito bem O seu gramado O gramado rochão É aquele gramado Um pouquinho mais duro Então faz diferença A equipe treina aqui O Vitória continua Sem conseguir De fato vencer aqui dentro É muito complicado A gente já viu outras equipes Também terem tabus Muito grandes Mas uma peça interessante Para tentar mudar Esse cenário Quebrar esse tabu É o Vitinho Está no banco hoje Tem entrado muito bem Uma alternativa Mas o Real que vem Para o ataque Olha a batida de fora Passa Sobre o gol A finalização Do Ícaro O Real que veio Atacando pela esquerda O Ícaro Emendou Da entrada da área Aí você vê O lance mais uma vez A agitada do Jardis Baiano E passando sobre o gol Do Paulo Henrique 35 Quase 36 Do segundo tempo Segue 0 a 0 O Vitória Vai dando sinais De que Sai satisfeito Se o placar Persistir até o final O Real Vai pressionar ainda mais Vai em busca Do gol da vitória Para poder jogar No próximo domingo Lá em Agua Branca Com a vantagem Pelo menos do empate Uma vitória simples aqui O Real joga pelo empate No próximo domingo Aí o Firmino Vem na marcação Avança o Lucas Retoma o Vitória Aí o passe errado Do Firmino Vai dando oportunidade Do Real Noroeste E sai para o ataque Mais uma vez Aí o Lucas Abre os braços Chama ali O companheiro Para jogar Prende a bola Aí faz o passe Atrás Com o Correia Abertura na esquerda Para o Igor Santos Já trabalha aberto Como um ponto O Igor lá pela esquerda Tem o Ailton do lado E aí o corte Por baixo do Chiquinho A bola sai lateral Para o Real Noroeste Com certeza O Real vai para cima Nessa reta final Vai em busca do gol Vai em busca da vitória Aí o passe no meio Para o Aloysio Lançamento para o Ailton O Matheus Pivô Vem na cobertura Protege Deixa a bola sair Para o Ailton O fundo Para ficar com o tiro De meta E ganhar Mais um tempinho Robson Já vejo ali Algo diferente Na posse de bola Nesse momento É, equilibrou Um pouquinho mais O Real conseguiu Mais posse Nessa segunda etapa Agora até nos últimos minutos Controlou mais o jogo Vitória Não foi bem Com as alterações De fato Não conseguiu Dar a dinâmica Esperado O Alexandre Firmino Aqui pelo lado esquerdo Enfim Vai mudando mais uma vez Inclusive o Vitinho Vejo também o Mariana Na dobradinha Que deu muito certo Contra o Vila Velhense Foram dois atletas Que entraram e produziram gols No jogo da ida Contra o Vila Velhense Cruzamento do Vitinho Testada do Mariano Gol lá No Kleber Andrade Na volta Cruzamento do Mariano Gol do Vitinho Enfim Rodrigo César Buscando aquelas alterações De praxe Alterações que ele já conhece Que sabe o resultado Que elas vão produzir Duas alterações interessantes Sim, Chimenez Duas alterações No time do Vitória Mais duas O Camisa 22 Mariano Para a saída do 14 O Gabriel Jordan E o Vitinho Que o O O Nosso Comentarista pedia O Robson pedia O Vitinho Entra para a saída Do Camisa número 11 O Chiquinho Obrigado Chimenez Pela informação Aí O Vitória Gasta todas as suas Possibilidades O Rodrigo César Troca cinco peças Meio time do Vitória Nessa segunda etapa E ganha pulmão De novo no meio de campo Com a entrada do Mariano O Jordan um pouquinho Cansado já Viu o Real crescer E ganha pulmão Com a entrada do Mariano Que é esse primeiro volante Sabe que o Real Vai vir para o ataque E vai deixar espaço Olha o lançamento Já para o Ayrton Jogando bem aberto Aqui pela esquerda Aí tentou o passe Para o Firmino Fica com o arremesso Lateral Mais uma vez O Lucas para fazer o corte O Vitória vai tentar Se aproveitar Dos espaços Deixados pela equipe Do Real Que vai se mandar Para o ataque Para tentar Marcar o gol E vai sair com a vitória Aí o Firmino Devolve para o Ayrton Mais uma vez Mais um jogo Sem gols Depois do empate de ontem Zero a zero Entre Rio Branco Atlético Clube Calma Preta E Rio Branco Futebol Clube O Tricolor Na abertura Da semifinal Aqui por enquanto Vai se mantendo Placar Só curiosidade Nas semifinais Do ano passado Tínhamos as mesmas Equipes envolvidas E tivemos dois empates Nos jogos da ida também Real Noroeste E Rio Branco Tivendo a Nova Empataram aqui Por dois a dois Com gols E Rio Branco E Vitória Empataram também Por um a um Ou seja Foi tudo decidido No jogo da volta Vai caminhando Para ser igual Mas por isso é com gols Exatamente Aí o Jarlis Quem sabe O Vitória Ainda se fecha O Real insiste O Igor Santos tentava O lançamento Para o Jarlis Baiano Na esquerda O Thiago Fez o corte No meio do caminho Aí faz o passe Para o Mariano Vitinho Thiago Aí o Ângelo Mariano Trabalha pelo meio Vai tocando a bola A equipe do Vitória O Real parece Não ter força Mas só pressionar A saída de bola Prefere Ficar no campo de defesa Aguardando a equipe Do Vitória Avançar Aí o Correia Pelo alto Para fazer o corte Toca de cabeça O Ícaro A sobra É do Vitória Mais uma vez Léobreno Faz o passe Até o Ayrton Aí no meio Prefere o Mariano Vai tocando a bola Vitória De pé em pé De um lado Para o outro Sai da esquerda Vem para a direita Da direita Para a esquerda Aí o Thiago Faz o cruzamento Para dentro da área Aí o Lucas Rex Dá um chutão Para o alto A bola não ganha distância Fica ali rondando A meia lua Vem o Mariano Bola dividida Aí o Arthur Marcou a falta Do Mariano Em cima do Leandro Falta que favorece A equipe do Real Noroeste Que vai mexer Mais uma vez É isso mesmo Bernardo? Isso mesmo Redner Chegando a mais uma Substituição Real Noroeste Saindo o Charles Baiano com a 11 Entrando o Cri Aqui do time Do Real Noroeste O Patrick com a 19 Mexe então o Duzinho Também pela última vez Gasta Tudo aquilo que tem direito Na segunda etapa Mas As suas cinco alterações Não pode mexer mais Tem o Rodrigo César Nem o Duzinho Vamos com esse time Até o final Quando passamos de 42 Robson É minutinhos finais As duas equipes Como você destacou O Real Já não faz aquela pressão Estão lá na frente mais Também agora Sabe que é arriscado Se expor muito Apesar de que seria interessante Levar um resultado daqui E o Vitória também Sem agressividade Vai tocando bola Vai tentando ganhar espaço Mas sem de fato Conseguir pressionar o adversário Porque sabe que também Teria que se expor Agora o Patrick entra Ganha um fôlego ali Pra desafogar o contra-ataque Sabe que o Vitória Tem mais a posse E é um garoto né A gente vê na feição ali Jovem ainda Olha o Vitinho Fazendo domínio Trabalha com o Ângelo Aí é chegada do Thiago Devolve no Ângelo Apesar da entrada da área Perna à esquerda Batido Desvio Passa à esquerda Do Valdisson Sai pela linha de fundo É escanteio Pra equipe do Vitória 43 minutos Do segundo tempo Aí você vê a batida De fora da área do Ângelo Desvio No Correia E o Vitória Tem bola parada Tem escanteio Pela direita Pra tentar o gol Aí o Vitinho Pra cobrança Movimentação Dentro da área A batida Veio na marca do pênalti Subiu Léo Breno Tocou de cabeça Saiu do gol Valdisson Pra ele em cima E fazia a defesa Mais três Ximenez traz a informação Que vamos até 48 Vamos caminhando Pra mais um 0x0 Na semifinal Do Capixabão Baneste 2021 Próximo sábado Estaremos Ao vivo A partir das 15 horas Direto de Venda Nova Pro jogo entre Rio Branco Futebol Clube O Rio Branco Tricolor Contra o Rio Branco O Azar de Clube O Capa Preta Valendo vaga Na decisão Lembrando que não tem vantagem Dois jogos 0x0 Ontem e hoje Se tivermos empate No próximo final de semana Decisão nos pênaltis Então precisa Ter um vencedor No tempo normal Pra ficar com a vaga O Real ainda acredita E quer o gol Da vitória Aí o Lucas Traz pelo meio Aí o Leandro Pediu a falta No grito Não levou Deu provido aqui O grito do Leandro O José Alito Bandeira Marcou só arremesso lateral Aí o Real Tenta o toque de cabeça O lateral É pro Real Lucas preparado ali Pra fazer o arremesso Toma distância Coloca a bola Mais na frente possível Aloysio Não conseguiu o domínio Aí o Leobreno Protege Pressão do Patrick E a falta marcada Do ataque do Real No Oeste Fica na bronca ali O Aloysio Com o assistente Ronald Marques Mas a falta está marcada E o Vitória E o Vitória vai gastar Ele todo o tempo possível Já deixou a bola Pra cobrança Do Matheus Henrique Vamos caminhando Pra mais um empate Mais um empate Sem gols Robson Mas infelizmente Não sei se a culpa é sua Você estava no jogo de ontem Empatou aqui Hoje de novo É o denominador comum Vou deixar pra você É o denominador comum Das duas partidas Das duas partidas Mas de fato É triste pela partida Que tivemos As duas equipes Com oportunidades claras De gols Especialmente na primeira etapa Segundo tempo Até um pouquinho Mais acanhado Mas de fato As duas semifinais Sem gols Fica tudo pro jogo Da volta Mais emoção ainda Esperava um pouquinho Até mais Da equipe do Vitória Esperou demais O adversário Hoje Em alguns momentos Da partida Especialmente Na primeira etapa Viu o Real Noroeste Executar melhor Sua proposta de jogo Real por pouco Não saiu com a vantagem Na primeira etapa Mas segundo tempo Muito equilibrado E o Real Vem mais uma vez Lá pela esquerda Aloysio Aí a passagem No fundo do Ailton Cruzamento Veio por baixo Toque na defesa Afasta o Mariano Aí o Vitinho Domina Vitória vai pro contra-ataque São cinco contra cinco Aí o lançamento Na esquerda Pro Firmino Aí domina Coloca no chão Aí chutão Pra dentro da área Facilitou o corte Da defesa Bola volta no Firmino Aí passa errado Entrega pro Lucas Igor Santos pelo meio Tá aberto o jogo Insiste o Real Mais uma vez Com Aloysio na esquerda Quarenta e seis e trinta Aí prende a bola O Aloysio Tem a marcação Do Firmino Prefere o passe Atrás com o Ícaro Volta no Aloysio Aí a frente Tem um toque Pro Patrick Vai no fundo O Patrick Cruzamento Pro meio da área Léobreno Pra afastar o perigo E aí o Correia Chegou por trás Cometendo a falta E o jogo Está paralisado Mais uma vez Correia Quando sai Sai pra morder Terceira dele Perde a viagem O Correia Já tem cartão amarelo Então lembrando Você torcedor Próximo sábado A partir das 15 horas Direto de Venda Nova Eu estarei com você Trazendo todas as emoções De Rio Branco Tricolor O Rio Branco Polenteiro E o Rio Branco Capa Preta O jogo da volta Valendo vaga Na decisão Você vai acompanhar Mais um show De transmissão De imagens De cobertura Da TVE E no domingo Teremos Vitória E Real Noroeste Direto do Salvador Costa Aí na narração Do amigão Ferreira Neto E toda a equipe Da TVE Fechando essa fase Semifinal Aí o Lucas Avançando aqui Pela direita Olha pra área Vem o cruzamento Por baixo O Aloysio Não alcança O Paulo Henrique Sai pra fazer a defesa E já abre com o Firmino Agora pela direita Inverte o lado do Firmino Aí o passe pro Thiago Na frente O Thiago não alcançou A pita José Wellington Bandeira Aos 48 Cravado Final de jogo Aqui no José Olímpio da Rocha Zero Pra equipe do Real Noroeste Zero Pra vitória Vai ficar tudo Pro jogo da volta No próximo domingo Às 15 horas Direto do Salvador Costa Não tem vantagem Novo empate No jogo da volta A decisão vai para os pênaltis Então O Vitória e o Real Vão precisar Se lançar o ataque Pra vencer E ficar com a vaga No tempo normal Aqui o Ximenez e o Bernardo Vão se movimentando Ali no campo de jogo Pra trazer aí Alguns personagens Desse primeiro tempo Ximenez e Bernardo Assim que tiver disponível E sei que seguindo Aqueles protocolos Né Mas a gente Aguarda aqui O Ximenez e o Bernardo Pra gente ouvir Ou Um jogador do Vitória Ou do Real Noroeste Quem tiver pronto Chama Regney Sim Bernardo Tô aqui com o Aloysio Camisa 10 Do Real Noroeste Aloysio O que faltou aí Pro Real sair Com resultado positivo Desse primeiro jogo Da semifinal Boa tarde Boa tarde Acho que a gente fez Um primeiro tempo ali Que a gente poderia Ter aberto o placar O goleiro Dei seis Uma ou duas Defesas difíceis ali Um chute Inclusive Que eu Dei Mas A gente sabia Que independente Do resultado aqui O confronto estaria em aberto E ficou tudo Pra domingo Na casa deles Tá certo Tá aí a Luísio Camisa 10 Do Real Noroeste Regney Vamos agora Já diretamente Ligando com o Luís Ximenez Pra ouvir o jogador do Vitória Gabriel Macedo A defesa Trabalhou um bocado ali Porque foram muito exigidos Mas O resultado não veio E a decisão Agora em casa Com certeza Sabemos a dificuldade Que é jogar aqui No campo Contra o Real Noroeste Nós viemos naquela Naquela Tática Que o Trabalhador passou pra nós E graças a Deus Conseguimos segurar o time deles Sabendo que eles são muito fortes E levamos agora Pra decisão Pra nossa casa E agora em casa O que fazer pra tentar a vitória Em casa agora A gente tem que Impor o nosso Nosso ritmo de jogo A gente gosta de jogar em casa E ali a gente Como somos mandante Ali nós Nós temos que jogar E fazer as coisas acontecer Espero que Deus nos ajude Nós possamos fazer um grande jogo lá E recravar nossa classificação Obrigado Boa sorte Gabriel Macedo Rednei Moreira Obrigado Bernardo Barbosa Obrigado Luiz Chimenez Obrigado Robson Maia Toda a equipe da TVE Que esteve conosco aqui Nessa excelente transmissão Grande cobertura Aqui direto De Águia Branca Do Estádio José Olímpio da Rocha E convido você Torcedor Próximo sábado A partir das 15 horas Direto De Venda Nova Rio Branco Futebol Clube Rio Branco Atlético Clube No domingo Vitória E Real Noroeste No jogo da volta Vamos encerrar a transmissão E você vai acompanhar O Mundo da Mia Continue ligado na TVE Aqui O seu time Joga em casa